MUTANTES MALFAITORES MUTANTES MALFAITORES MUTANTES MULTANTES 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 MUTANTES MULTANTES MUTANTES MULTANTES 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 MUTANTES MULTANTES 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 que as pessoas voltam à vida. Ah, aproveitando, falar sobre as coisas que a gente está aqui já, tipo, quem estiver assistindo a gente aí, se tiver tendo algum problema com áudio, com transmissão e tal, avisa a gente no chat, que a gente tenta sempre corrigir os problemas aqui na hora. Então, tipo, se tiver com alguém que começou muito baixo ou muito alto, ou a música estiver muito alta, alguma coisa assim, avisa que a gente dá um jeito, valeu? E é isso. Bem, vocês não estão cegos, falta alguém no nosso grupo de hoje. A Mariana, que joga com a Sakura, assim como a Sakura está inconsciente, a Mariana também está doente. Eu acho que está maior que a Sakura, não tenho certeza. Então ela não pode jogar com a gente hoje. Mas ela está aí no chat. Mas, como ela está de cama, então não atrapalhar tanto a história assim. Mariana disse que a música está um pouco alta, tá? Na verdade, a música parou a música. Sim, porque ela acabou, né? Ela não está em alto-repeat essa música. Bem, vamos começar então agora, para valer o jogo. O jogo começa mostrando na tela uma típica cena da cidade de Mustafo. Pacata, com pessoas andando na rua, passarinhos cantando, um jovem olhando a paisagem assim, quando de repente, quando ninguém espera uma explosão no horizonte. Esse carinha aqui que estava olhando para nada, de repente, olha para depois e fala EITA PORRA! E aparece escrito na tela aos arredores da maternidade de Sengoku. E a tela muda, depois disso, para um quarto de familiar para alguns de vocês. Onde nele, temos duas pessoas em pé, também conhecidas de vocês. O policial Takumi, aprontando uma arma para Ryukichi e nada. O Emoção. E aparece escrito na tela 4º da Kyoko. Alguns minutos antes. E aí? Enquanto o Takumi está com toda a arma para a Emoção, assim, com raiva, com ódio no olho, a Emoção parece que ignora ele completamente e está falando, aparentemente, para nada, para o vazio. E vocês ouvem as palavras sendo a boca dele. TIC! Acabei de ensinar uma bomba. se vocês não me mandarem embora daqui para um helicóptero, em meia hora, tudo isso aqui vai pelos ares, incluindo vocês, crianças. E ele para de olhar para a câmera e finalmente olha para o policial Takumi. Então, primo, como você está, o Takumi com ódio no olho, assim, aponta uma arma para ele e fala, seu desgraçado, acha mesmo que você safar disso aqui? Daqui a pouco vai encher de pró-hero aqui e vão te prender dessa vez, seu maldito. E o Emoção. Ai, ai, ai. Não lembra como era as pessoas de família, primo? Eu sempre dava mojito de safar, não importa o que eu fizesse. Digamos que eu não pretendo explodir nada. Você me conhece, eu sou uma pessoa pacífica. Não gosto de explodir pessoas ou coisas sem necessidade. Eu apenas coloquei as bombas como uma forma de fugir, caso eu fosse pego. E o policial Takumi apontava para ele e falava assim, o que você quer sabe pessoal aqui? O que você quer com a Kyoko? Eu? Não quero nada. Eu estou apenas investigando o possível e a gente que eu sou uma pessoa que eu não sei. Saia daqui. Eu sou a primeira sagrada. Eu vou acabar com você. Ah, primo, primo. Sempre o herói e seu cavalo branco com a espada. Bem, antes que você comece a chamar os seus pro-heroes queridinhos, se fosse você, eu ligaria para a polícia e falaria para não aparecer agora. Se não, ele olha para a TV assim nesse momento e aperta o outro pofão da chaleira. E a TV no quarto da Kyoko começa a mostrar uma cena basicamente alguma gravação feita com uma câmera amadora de um garoto. Extremamente empolgado, conversando assim, sabe, com emoção. Como se o garoto filmando o rosto dele com o celular, basicamente, sabe? O que o garoto fala. Então é verdade que você gosta de heróis? Sim, eu gosto muito de heróis. Adoro, eu sei tudo sobre eles. Então quer dizer que se você vir um herói, você vai certamente me ajudar para os seus amigos. Ela vai, sim, com certeza, eu farei tudo o que eu fizesse. Se eu vir um herói, eu vou ajudar todo mundo. Eu adoro heróis. Bem, neste caso, ele passa o celular para o garoto. Caso você veja algum herói chegando aqui, é só ligar para mim. Assim eu avisaria todo mundo que tem horário por perto. E o garoto fica com os olhos de preto assim, claro, farei isso assim, farei isso assim. E fique de olho, garoto, a chance de aparecer herói aqui é muito alta. Sim, sim, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Isso, a TV apaga e a emoção fala. É apenas um dos vários passarinhos que eu espalhei por aí. Caso algum pró-hiru apareça, bem, o telefone que eu dei para eles, na verdade, não liga para mim. Liga direto para a bomba. Bum. Todas elas ao mesmo tempo. O melhor que você pode fazer é ligar para a polícia e dizer para mim que você é mais daqui. Você não quer que tudo vá pelos ares. É policial meio com um cara de ódio, assim. E aí o radinho da polícia fala. Aqui é o Takumi. Por favor, não mande nem o pró-hiru para cá. Se mandar, ele vai explodir tudo. Câmbio. Isso ele fala. Bem, caro primo, eu ficaria mais um pouco para tomarmos um chá, bater um papinho. Mas sabe como é, né? Não tenho mais o que fazer na minha vida do que falar com um policial fracassado como você. Nesse caso, vou dar o fora daqui. Ele vai até a janela e a subia. E cara, vem voando de um outro prédio, de uma jornada de outro prédio, um outro garoto. E ele pôs lá na janela. Vai estar nas asas, assim. Podemos ver agora, senhor? Eu adoro voar. Eu adoro muito voar. Mas é claro, meu querido. Vamos dar uma volta por aí. E isso, né? O garoto começa a voar. Vai com os pés e os ombros do... emoção. E quando ele estava indo embora, ele se vira para o Takumi. Se meia hora vocês não tentarem me atacar, ele não fizer nada para mim, eu desativar as bombas e nada acontece. Não se preocupem. Eu não quero matar ninguém. É apenas... Precaução. Ah! Não acha engraçado? Eu normalmente chamo as crianças que me seguem de passarinhos. Eu consegui um de verdade. Vamos, garoto! Vamos! E o garoto... Sim, sim! Adoro voar! Abre as asas. Sai voando e mostra aquela janela com emoção e o passarinho voando no horizonte. E voltamos para o presente. O que vocês estavam fazendo nesse exato momento? Bom, depende exatamente do presente que a gente está... Dependendo do presente a gente pode estar desesperado do lado das... da Sakura desacordado. Ou então a gente está, tipo, sentado em algum lugar enquanto levaram a Sakura para... Nossa, foi um presente muito próximo, próximo mesmo. O pessoal talvez esteja ainda saindo da... A gente... A gente estava conversando sobre alguém conhecer a parente da Sakura, não era isso? A gente é ligado para o... Para o trabalho dela. A gente ligou para o pessoal lá da... do trabalho. Provavelmente se foi depois disso a gente estaria indo para o hospital ver a Sakura. Tipo, vocês estão chegando no hospital provavelmente, todos vocês. Eu não sei se o Fael foi com vocês, acho que o Fael ficou aqui, não foi? Uhum. Eu vou levando a roupa de canguru, dá. Você ficou aqui, não ficou Fael? Eu não lembro se tinha ido. Fiquei com a Sakura. Então, cara, a enfermeira leva a Sakura, isso aqui é uma maternidade, né? Então, leva a Sakura num berçário, tira as coisas de criança, do negócio, coloca a Sakura lá em cima, ela começa a examinar ela e tal. É tipo, vocês estão num berçário cheio de desenho de coisa de criança e tudo mais, sabe? Não é exatamente um lugar apropriado para cuidar do que seja lá que a Sakura tem. Então, a enfermeira examinando a Sakura e tal, vendo os batidos cardíacos dela e tal. Ela parece que está estável, eu não sei o que está acontecendo. O que houve? O que aconteceu? Eu não sei dizer, a gente estava tentando desarmar uma bomba, eu saí de lá e quando eu acordei, ela estava desmaiada desse jeito, ela não queria acordar. Ela ajudou o nosso amigo e deve ter sido algum efeito de todo o estresse da situação. Não sei. Você pode ver se ela vai ficar boa? Ela testa o céu dela está vital, o coração está bem, eu não sei o que está acontecendo, mas ela parece que está bem agora. Eu vou tentar acordá-la com algum choque na filagem que eu não sei. chama o médico, chama o médico, não o obstetra, chama o médico. Ela gritando, ela com... Ela vai dar a luz. Traz ela de volta. E, cara, disso, depois da explosão que tem aqui no hospital alguns minutos atrás, começou a encher de gente aqui, sabe? Começou a encher, encher de gente. Então, tipo, polícia chegando, imprensa chegando, curiosos chegando, se agradecendo a Hatsune Miku aqui para fazer entrevista no local, sabe? A repórter. Estamos aqui na maternidade de Benesse Sugoku, onde uma explosão e isso aí aconteceu, boato, dizendo que um vilão atacou a cidade e está chegando aqui um monte de gente aqui na maternidade. E tentando entrar e tal, as enfermeiras tentando impedir a pessoa de entrar. Eis que vocês veem um carro de polícia chegando e você reconhece para lembrar perfeitamente quem é o... Kuroro. É o carro do Takumi. Espero que sejam boas notícias. Mas eu tenho uma sensação de que não vai ser. Ele baixa o vidro assim, com aquela cara meio de desapontamento, né? Fala. Querem dar o foral aqui, crianças? Antes que comece o circo? Me diz que você tem boas notícias. Vocês estão vivos? Droga. Eu acho que eu já devia esperar isso. O que aconteceu com a emoção? Ele foi embora, você não percebeu? Ele fugiu. Tudo. Por que você não capturou ele? Porque se eu capturasse, ele começava a explodir tudo. Que diferença faz? Ele já foi embora. O saco já está aqui. A gente precisa dar um jeito de trazer ela de volta. Ela está machucada? Eu vou ficar preocupado agora, pela pena ver, sabe? Ele estava meio... Ele é apenas desanimado, mas agora que você fala que ela está machucada. ela não quer acordar. A gente não sabe acordar. Ela... Ela deve ter ficado cansada de todo o estresse e... Sabe como é que é? Nós ainda não somos heróis de verdade, então... Ela vai precisar ficar um tempinho de observação. Nada sério. Isso vocês veem, né? Os responsáveis atuais pela Sakura, né? Chegando no hospital, correndo desesperadamente. Tô... Tô olhando assim meio com curores, tipo... Uau! Ele parece entender bastante do assunto. Tipo, eu tô chutando, assim, só porque... Eu preciso inventar uma mentira rápida pra não ficar... no pane nas pessoas. Eu vou lá falar com eles, cara. Eu vou explicar a situação de que a Sakura tá... Ela ficou desacordada, depois de todo... Não é mesmo desculpa, sabe? Ficou desacordada depois do estresse todo da situação que a gente teve que lidar aí com... Com os planos de um vilão, assim, mas... A gente conseguiu desarmar os planos dele, literalmente. Tá todo mundo bem, ela só... Deve ter caído exausta. Ele tá desesperado. Ai, meu Deus. Eu vou levar ela pra algum local. Muito obrigado por que vocês fizeram por ela. Eu agradeço por que você segurando a mão. Eu vou levar ela pra algum local melhor. Esse hospital não é o lugar pra ela ideal. Vamos! Vamos, Akemi! Aí eles entram lá pra dentro correndo na porta e tal. Uma foca enfermeira e estão tentando negociá-la, né? Que chama a ambulância pra levar pra algum local melhor, né? Algum hospital especializado, seja lá no que ela tenha. E, cara, tá enchendo de gente, enchendo de polícia, enchendo de imprensa aí. Você vê alguns parheiros chegando, você vê o seu pai chegando em algum canto com a estrela? Aham. Ele não te viu, ele apenas chegou. Puff, sabe nada. Ir o entrance dele, puff. Beleza. olhando em volta assim. Ah, vai lá falar com ele. Vai. Não. Filho! O que houve? Ah, parece que teve um ataque de algum vilão. Ele colocou algumas bombas em alguns lugares da cidade. Ah, maldito covarde! O que você tá fazendo aqui? É... Pra variar, parece que eu tava no meio disso de novo. Não sei, parece que os problemas sempre procuram a gente. A gente tá sempre envolvido. Mas a gente conseguiu dar o jeito em alguma das bombas. Vocês pararam as bombas? É, sim, algumas. A gente conseguiu dar um jeito. Mas uma das nossas amigas ficou inconsciente, acho que a gente muito cansaço, segundo o que o Kuroro disse. Tito, o vilão. E o vilão fez. A gente, ele falou que era o coisa, o emoção pra gente. A gente sabia, né? Vocês sabiam que era, vocês se chamaram ele, na verdade. É, é verdade, né? A gente fez o negócio. É, aparentemente era o emoção que tava fazendo tudo isso. Tito, filho da mãe. Nem pra ser forte ele é. Filho da mãe. vai embora daqui antes que você fique mais complicado, antes que complique pra você. Logo chegaram chegaram o repórter querendo entrevista a você, melhor você ir embora. Sim, o oficial lá vai levar a gente embora. Isso, vai com o policial, vai com o policial. Isso aí. E o policial, vamos, vamos, vamos pra delegacia. Lá podemos conversar melhor. todos vocês vão? Pra onde a Sakura vai? Você vê os, 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 os dois, vocês passaram por ela, né, os dois, diz que ela fala que ela são pra você, tios, não sei o que lá, diz que eles são pra vocês, indo lá no hospital e tal, e você vê uma bonita chegando e tal, você vê a saco de colocada numa mato levando pro seu hospital, essa ambulância, ela vai saber pra um bom hospital melhor, aparentemente, um hospital que não é maternidade, né, um hospital um pouco mais adequado pra cuidar da aula. Hospital. É. Tá, eu, bom, se aparentemente ela tá em família agora, eu vou, eu, eu vou na delegacia, eu não tenho muito o que fazer aqui, eu não consigo ajudar. Então, cara, vocês entram lá na, no carro do Takumi, não todos vocês fecham no carro, todo mundo, mas deve ter um outro carro de polícia aí, pra vocês dividirem, pra ir todo mundo na delegacia, né, e vocês vão andando pela, pela cidade, vocês veem os pontos que vocês ajudaram a proteger, a escola, o próprio hospital, os correios, o parque, a ponte, e, cara, tá parecendo um formigueiro de gente aqui, enchendo de gente, eu do contrário, canto pra ver o que aconteceu e tal, imprensa, policial, pro hero, vocês estão passando de carro, cortando assim, graças a, a sirene, né, e depois de alguns minutos, vocês estão, na já, conhecida de vocês, delegacia de Mustafa. e vocês chegam, na delegacia, né, os carros estacionam e tal, e, de vez que vocês ficarem naquele corredor, esperando pra serem conhecidos, serem conversados, eles são chamados direto, pra, o escritório do policial Takumi. A gente foi? Ok. Chegou lá, tem, cadeiras, pra que todos vocês sentarem-se, né, e, ele fala, bem, vamos às coisas mais importantes primeiro, senhorita Kyoko, olha pra Kyoko assim, a sua casa agora, é uma cena de crime, você não pode voltar pra lá, durante alguns dias. É, tá, eu ia voltar mesmo, com esse mal, no caçote. Pelo que apuramos, os seus pais estão fora do país, já os notificamos, eles estão voltando, assim que eles podem, mas, provavelmente, por alguns dias, a senhora terá que passar a noite, em algum outro local. Pode ficar na delegacia, se quiser, ou, na casa de algum conhecido, que a senhora confia. Tudo bem. Tô pensando em, na onde eu vou ficar. Senhor Kuroro? Sim? Muito obrigado, pelo seu aviso. Seja lá o que, aquele maldito Kari, estava tramando, conseguimos pará-lo. Pelo menos, por enquanto. Conseguimos impedí-lo. Não pará-lo. É uma, visão mais realista da realidade. Realista da realidade. Como que ele conseguiu fugir? Se você, além de, de ameaçá-lo, tipo, ameaçar, explodir as bombas. Bem, ele disse que, se, fizessem qualquer coisa pra ele, ele explodir as bombas. E, explodiria pelos ares, não sabíamos onde estavam as bombas, exatamente. E isso, ele simplesmente, chamou um dos seus, como posso dizer, dominados, e saiu voando. Então, ele tem um, um dominado que sabe voar. Exato. Ele dominou várias pessoas na área, pessoas apenas para aliviar, alguma orientação da polícia, ou de Pro Heroes acontecesse. ele é realmente, planeja muito à frente, é difícil pará-lo. Não, ele planeja muito à frente, mas ele tem os recursos pra isso. Ele disse o que ele queria? Qual a intenção? Alguma coisinha? Sinceridade, eu também não sei. Ele já está há algum tempo, como eu posso dizer, interessado em vocês, como vocês também podem saber. Vocês sabem a razão? Vocês têm alguma coisa de especial, que estão se contando de mim? E eu faço essa pergunta. Todos os dias. Eu não sei, a primeira vez que a gente ficou sabendo dele, foi através de um grupo de pessoas que disseram que estavam, aí que revoltados, porque a gente havia passado na prova, e outras pessoas haviam, tipo, sido prejudicadas por nossa culpa. Mas só isso, não é um motivo muito válido, não pra ele, pelo menos. Eu, eu bato, eu bato na mesa, assim, e falo, vem cá, não tinha aquele cara que estava atrás do, como é que é o nome daquele filho do, magnata lá? Rayano? Rayano. Rayano. Não tinha um vilão que estava atrás do Rayano? Eles não têm ligação, esse, emoção, com o, com o outro lá, que foi preso? Bom, se eles têm alguma ligação, a emoção não mostrou nenhuma, porque até agora, ele não tentou fazer nada contra o Rayano, especificamente. Bem, vou dizer uma coisa pra vocês, e ele olha pra porta, assim, fecha a porta, por favor, algum de vocês, é algo, secreto. eu vou lá e fecho. Digamos que, ele conseguiu obter o endereço da senhorita Kyoko, e soube exatamente quando os pais dela estavam fora, e significa que ele tem acesso pro projeto de dados. Em outras palavras, ou ele tem os dados aqui da polícia, ou de algum outro local em que vocês estão envolvidos, talvez a escola de vocês. Como ele sabia que vocês, os heróis não iriam conseguir impedir as bombas e coisas do tipo? Como ele saberia? Ele ameaçou que caso algum herói entrasse na área, eles explodiriam. Mas como ele saberia disso? Ele colocou várias pessoas dominadas por ele em volta da região, e caso elas dessem alguma mutação de herói, ligassem para ele, isso seria o trigger para as bombas explodirem. estamos investigando as pessoas em volta, entrando em contas as pessoas que foram, eu posso dizer, afetadas por ele. Isso é a parte mais difícil, porque as pessoas afetadas por ele não são totalmente controladas, pelo menos não foi o que eu senti. Sim, elas são, eu posso dizer, ele consegue estimular uma paixão, um medo, alguma coisa que a pessoa tem muito forte dentro dele, e no momento está isso ao extremo, de forma que ela esquece da razão e do que é moralmente aceito ou não para simplesmente seguir esse desejo, sem pensar. O emoção, a primeira vez que ele aparece, ele já havia causado problema antes? Nessa escala é a primeira vez. tem alguma maneira de parar ele? Bem, como todo bom vilão, capturando, mas é difícil, é bem difícil. Então, então, provavelmente tem alguém dentro da escola, ou na delegacia, que tem acesso, que está passando a informação para ele. É uma possibilidade. Uma lena acabou de refrescar minha memória aqui, então eu vou imaginar que é a memória mais acurada do Kuroro. Uma das bombas tinha o símbolo do magnato. Sim, é a última. agora que você comentou da ligação entre eles. Você acha que o magnato estava envolvido, Kuroro? Eu acho que o que aconteceu... O que o magnata faz, exatamente? Como que ele tem a fortuna dele? Ele tem um grande complexo industrial, ele fabrica de tudo, de carros a armas, passando por chaleiras. Esse que é o problema, tipo, um... pode ser que ele simplesmente conseguiu acesso isso da maneira, tipo, ele comprou isso. Então, não necessariamente quer dizer que o magnato esteja envolvido, mas pode ser uma pista. De qualquer forma, o que isso pode ajudar, talvez, é que já que isso veio das fábricas do magnato, talvez tenha como a gente rastrear. Tem como a gente descobrir, tipo, como ele tem acesso a alguns recursos dele, como por exemplo, armas. Ou alguém dentro da organização do magnata, ou o próprio magnata, ou ele tem alguém com muito dinheiro. Mas ele vende essas armas? O policial balança a cabeça positivamente assim, sim, ele vende de tudo. mas eu acho que uma arma dessa não seria vendida para qualquer pessoa. Tem que ser alguém com autorização do governo, ou alguma coisa assim. Exatamente. Eles teriam acesso a essa lista de pessoas que compraram esse tipo de armamento? Possivelmente. Eu irei contactá-lo, ele é muito bom em ajudar em investigações, ele pode nos ajudar nisso. o que a gente sabe no momento e que o emoção ele tem um alcance bem maior do que eu esperava. Eu achei que ele só tinha ele só tentava criar aí seu pequeno exército de adolescentes, mas ele tem essas informações, ele tem acesso a bombas. parece muita coisa só para um não lembro que nem o que ele era, que ele era um ex psicólogo. Ex psicólogo. Alguns anos atrás quando tentamos o prender ele não tinha nada disso. Isso foi coisa que ele construiu nos últimos anos. Ele é uma pessoa muito inteligente desde criança, sempre se mostrou excepcionalmente inteligente. É difícil combater vilões assim. É, mas inteligente ou não ele não está sozinho. Certamente não. inteligência faz ele armar os planos dele, mas os recursos não vêm da inteligência. Você acha que outras pessoas além das pessoas que ele controla estão envolvidas? É muito possível. Muito possível. bem, eu irei manter todos os arquivos do Magnata longe dos servidores principais da polícia. Pois como eu disse, eu acho que ele tem acesso às investigações ou alguma outra coisa assim. Peço que vocês evitem contar isso para outras pessoas que não estão nessa sala, a menos que alguém que eles confiem plenamente. eu pergunto saindo aí, sei lá, eu pergunto para o Yurei se ele... porque eu não lembro se o Yurei mora sozinho. Como é que é? Ah, eu acabo morando meio que de favor. De favor ou não? Eu trabalho. Mas você mora junto com o pessoal, então, né? Sim, tem o Sorogato que mora lá. Ah, então... eu não posso voltar para casa, né? Você pode ficar com a gente. Eu estou sozinho. Qualquer coisa eu te escondo lá em casa. Mas eu acho que não tem problema você ficar. Se for necessário também, Kiyoko, o tempo costuma receber bastante visitantes. Lá, espaço é o que não falta. É uma opção. Se não der para ficar na casa do Yurei, eu vou para o templo lá. Katsuro, Oi? A Kiyoko, se ela não conseguir ficar lá, a gente pode levar ela para sua casa? Podem, claro. Nós recebemos visitantes, em geral, não, em geral, eles são monges, mas também recebemos outros tipos de visitantes, pessoas que querem ficar no templo por qualquer motivo. Ela vai ter um quarto próprio e vai ter direito à privacidade dela. Vocês não cobram? Não exatamente. Ela pode ajudar a gente nas tarefas de casa, mas não é nada muito problemático. boa parte da boa parte da renda do tempo vem exatamente doações e coisas do gênero. Bom, eu vou ver como se vai eu acho que não vai ter problema com ele, mas eu vou pedir para o Yurei ir junto lá porque eu tenho que pegar minhas coisas lá na casa. ou então eu peço para o Yurei eu vou começar. Beleza. Mais algum de vocês quer fazer alguma coisa? Eu, nossa, eu tinha esquecido completamente. Cai, eu tenho que ligar para o trabalho. Eu, eu me afasto um pouco, eu ligo lá, eu ligo para o trabalho. Para qual deles? Para o Sushi? Uhum. Eu saio correndo de lá. Alô? Alô, senhora Matsuei? Aqui é o Yurei. Onde você está, Yurei? Você está atrasado? Ah, eu estou na delegacia. Desculpa, eu tive que sair correndo. Aconteceram várias coisas. Uma amiga minha estava em perigo, eu tive que ir para ajudar Ah, eu não sei se eu vou conseguir voltar hoje. Ah, eu tenho que ajudar ela com algumas coisas. Ah, mas eu prometo, eu, eu, eu cubro, eu cubro amanhã. O que você está fazendo na delegacia, garoto? Precisa de ajuda para alguma coisa aí? Não, está tudo certo agora. A gente acabou vindo parar aqui porque a gente realmente não tinha como ir e o delegado queria fazer algumas perguntas. Ah, estou com o pessoal da sala aqui. Ah, meio desconfiada, assim, ok, ok, então. Até amanhã, Yurei. Eu prometo que eu vou cobrir as horas. Obrigado, senhora, Metsuê. Já desligo o telefone. quando você quiser, a gente pode ir. Eu chamo, eu chamo, o, o, Katsuro também. Já que, eu vou para casa, pego as coisas, aí eu me despeço do, a gente, eu vou para casa do templo. Tudo bem, o templo é um pouco afastado, mas é bastante espaçoso. Ah, Caio, o cara não destruiu a porta da minha casa, não é? Eu dei a chave lá, né? Acho que ele foi do jeito, tranquilo. A gente conseguiu impedir ele. Não digo que sua casa não foi reverada pra puta cabeça. não é possível, deve ter policial lá, né? Tem gente fazendo hunda lá, né? Sim, sim, deve ter gente investigando a sua casa, sabe? Demarcando as coisas. É, eu posso pegar as roupas lá? Acho que pode. Não pode pegar muita coisa, mas um pouco eles deixam, com certeza. Esconder as calcinhas e tal, pá. Faz uma contagem das calcinhas aí, velho, isso não está faltando. Verifica se não tem nenhuma câmera, coisa do tipo, junto. Tinha uma câmera, você não viu que tinha uma câmera no quarto? Droga. Não fui aqui. E vocês? Só que ele estarou naquela hora, né? Será? Sim, você espera, né? Eu, 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 acredito em Deus. E vocês vão até a casa da, da Kyoko, né? E cara, tá aquela, o VUCA de policiais lá em frente e tal, entrando, examinando e tudo mais. Tô passando assim, eu posso, eu sou, eu moro aqui na casa, eu posso pegar minhas coisas, o detetive disse que eu posso pegar minhas coisas e ir pra outro lugar. sinto muito senhorita, a área aqui é, não pode ser passada no momento, é tudo uma cena de crime. Mas ela precisa pegar minhas roupas dela. Minhas roupas. Sinto muito senhorita, não podemos permitir. Ninguém pode pegar minhas roupas. Ah, Kyoko, eu acho que eu consigo. Eu ia surgir aí. Eu faço face palm, mas, eu olho, eu olho pra cara do Yure, assim, tipo, eu tô bem vermelho. Ele vai pegar, deixa pra lá. Tudo bem. Foi só uma ideia. Tá, eu olho, eu olho pro Katsuro, ele tem, ele tem um irmão, tem? Mais ou menos a minha idade? Ou não? Da nossa idade? Na verdade, ela é um pouco mais nova, mas, nós temos bastante roupas cerimoniais. Eu não vou dizer que você vai ficar extremamente confortável nela, mas, elas costumam cair bem em todo mundo. Alguns kimonos mais tradicionais. Fazer o que, né? Não me deixa pegar minha roupa. Beleza. Por isso que a gente pode tentar subornar o policial, como eu encerrei ele. Vou fazer várias coisas. Não, mano, não é subornar o policial. Subornar o que? Ô, moço, deixa eu pegar minhas roupas e dar minha calcinha, e isso? Beleza. Vocês vão para onde agora? E vocês outros dois, o Kuroro e o Hiroshi, o que vocês estão fazendo? Eu vou para casa. Beleza? Eu vou para casa também. Beleza. Bem, Kuroro, você mora sozinho, então, a sua casa, no máximo tem a a véia lá. Tem a véia varrendo no mesmo lugar de sempre, sabe? Ela sempre vai no mesmo lugar. Então, ela está lá. Voltou cedo, ela trabalhou hoje, senhor. Kuroro, o que aconteceu? Ah, a gente teve um imprevisto no trabalho. Sabe como é que é? De vez em quando, acontecem umas situações meio explosivas. É melhor a gente voltar. Certeza que você derruba bolha em algum cliente, não é? Não, eu. Eu jamais faria alguma coisa assim. Você vai entrando aí dentro, né? Só entra no seu quarto e está do jeito que você esteve. Nada demais. Você vai examinar sem câmera no seu quarto? Com certeza! Eu vou fazer isso diariamente. Começar a fazer que ela explode assim, sabe? Tipo, tira assim, sabe? Se alguém entrar no meu quarto, botar, tipo, grafite na porta. Tipo, você faz uma boa busca no seu quarto, aí dá um tacto ele para procurar meu quarto e você não acha nada demais. Aparentemente, seu quarto não foi invadido. Ainda, né? Mas eu vou colocar aí umas... umas maneiras de saber se alguém entra no meu quarto ou algo do tipo. Quebra a vida e põe na entrada da porta, na janela. Esquecendo de mim, né? Eu preciso de alguma coisa que eu posso fazer todo dia. bem, você chega na sua casa também, Hiroshi, e você chega, tem algum lanche lá para você comer que seu pai deixou para você, e um bilhetinho dizendo, filhos, demoraria para voltar, pois está feia a situação. Beleza. E você entra na casa, tenta para comer alguma coisa, e seja depois o do seu irmão. Ei, irmão, como está? Meu, tudo bem. O que aconteceu, Hiroshi? O pai falou que você está em ouvido de novo nas confusões? É, eu não entendo como essas confusões se perseguem, mas parece que o Emoção estava atrás de uma das minhas colegas de casa. O que ele queria com ela? É uma boa pergunta. É o que a gente gostaria de saber também. Mas ele acabou colocando bombas pela cidade ali, pela área que a gente estava. A gente até conseguiu desarmar algumas. Caramba. O Emoção parece que colocou câmera até no quarto da amiga nossa, da nossa colega. Meio estranho, ele está vigiando foi bem preparado. Se a sua colega tem alguma coisa de especial, ela tem uma Krix poderosa, alguma coisa assim? Não. Não saiba não, ela é muito boa, o poder dela é bem forte, eu queria. Mas, eu acho que seja algo especial, pelo menos, não que a gente saiba. que a emoção vai atrás de pessoas adolescentes e com poderes extraordinários que ele possa controlá-los, mas, estranho ele ter feito isso com ela, se ela não é tão poderosa assim. Por que você não vai trabalhar com pai? Ah, hoje eu estou dia de folga, ele olha para o... ele mostra caiteiro assim, sabe? Está igual o horário de folga dele, mano. Ah, entendi. Muito bom. Bom, vou comer, eu estou morrendo de fome. Vem, é só chamar, eu estaria no meu quarto. Oh, obrigado. Tá de boa comendo ali. Depois disso, chega os três na casa do Yurei. você chega, tem esse senhor sentado no sofá, manda um cigarro. Olá, Yurei! Tá tudo bem, senhor Ogai? Não vai vir. Não vai vir. Não lembro, mas eu dei pra ele outra vez, as suas vozes mudam. mas não são. Que senso, eu não lembro que eu ia vir pra ele. Vocês são seus amigos para uma festa hoje? Ah, não, na verdade, eu queria perguntar se está tudo bem para uma amiga minha dormir por aqui por um tempo. Tá, peraí. Deixa eu informar. o Cororo está rindo lá do quarto deles. Por quê? Você está rindo. A Kyoko, ela teve alguns problemas na casa dela, ela não vai poder voltar para lá tão cedo. E ela está meio sem nenhum lugar para ficar e a gente estava meio tentando arranjar algum lugar onde ela pudesse ir dormir. Brigou com seus pais, senhorita Kyoko? Não, eles estão viajando. Você deveria. Deveria o quê? Obrigado, pessoal. Bem, você pode ir a cada quarto do Yurei, eu acho. Não temos muitos quartos nessa casa, se não for um problema para você. É? Ele olha, aquela cara de velho safado. Eu vou para a sala, não tem problema. Eu olho para o Yurei. Ah, Yurei, pode deixar. Ah, não, eu vou lá para o templo, tá? Ah, tudo bem. Eu acho melhor, vai pegar muito mal. Ok. Mas? Eu não sei o que aconteceu com o seu Yurei hoje. Ele é velho, cara, todo velho tem essa cara de safado. É igual toda velha varre, todo velho é safado. que eu estou com o seu sapato porque as velhas só ficam varrendo. Vai sentir. Eu estou brincando, eu estou brincando. Ah, você tem uns colchonetes, você pode ficar se você quiser. Não é muito confortável, mas que a vontade, senhorita, Yoko. Mas, já está tudo resolvido. Até porque eu não tenho roupa, então, eu vou pegar a roupa lá do templo mesmo. lá vai ter mais gente também e você vai estar mais protegida também, Kyoko. Inclusive, antes de sair, eu pergunto para o Yurei se está tudo bem lá. Porque, né, ele meio que morreu, voltou e... Tá, tá tudo bem. Eu não entendi o que aconteceu, na verdade. Eu tinha saído... Ah, então, a gente teve vários problemas lá, senhor H. Mas, não se preocupe, tá tudo certo agora. Bom, Kyoko, tem alguma coisa que eu posso fazer para poder te ajudar? eu vou ficar bem, não se preocupe. Certeza? Só tem esse velho aí. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Ah, o senhor H. ele é uma boa pessoa. No fundo. Ah, tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Quando você vai ficando, velho, toda aquela coisa que você não fala para o Katsuro, você esquece, você fala. Você vê tudo aquilo que passa na sua cabeça, você fala, você não tem mais por que se segurar. Ah, não, tá tudo bem. qualquer coisa, qualquer coisa, me liga aí, pode acontecer alguma coisa. Tá, pode deixar. Bom, eu vou com você até lá no tempo, se não for nenhum problema, Katsuro. Eu acho melhor você ficar aqui, eu vou com o Katsuro lá. Tá bom. Não, o tempo é meio afastado, Yurei, se você quiser ir para lá, tudo bem, mas eu acho que você vai acabar tendo que passar a noite lá também. e é meio perigoso você voltar sozinho agora. Faz sentido, a gente não sabe onde a emoção está e o que ele está planejando. Bom, até mais. Eu saí. Fica bem, Kiyoko. Eu agradeço pela hospitalidade de sair junto com a Kiyoko. antes de sair eu falo lá, tchau velho safado. Tchau, namorando Yurei, ele fala de volta. Eu não sei onde enfiar minha cara, cara, eu vou para o meu quarto enfiar minha cara embaixo do travesseiro. Hoje em dia foi estranho. Bombas? Que isso? Isso é de menos. Mas pegou mal, depois que falou que ia pegar o meu assunto lá, pegou mal já. eu queria ajudar, eu só quero ajudar. Eu vou deitar na minha cama e esperar o dia passar. Ah não, tem que ter, eu vou procurar por câmeras antes. Você também não achar câmeras no seu quarto. depois de um tempo razoável de ônibus, metrô, etc., vocês finalmente chegam no templo Anzai, que é onde mora ou Katsuro? ou Katsuro? Bem... Pode falar, Peppa. Vamos entrando, Kyoko. que horas são mais ou menos, que horas são mais ou menos, eu e a Keiko vamos arrumar o quarto para você. Muito obrigado. Desculpa pelo incômodo. Você entra para essa mulher aqui de kimono preparando alguma coisa de apodê tradicional, sabe? A irmã, a irmã do Katsuro, né? Não, não é a irmã. A mãe. Aí tem esse outro homem sentado meio que em posição de lótus no... Aqueles... Sabe aqueles... O que se chama? Aquelas mesinhas japonesas baixinhas? Nossa, que música mais épica para a situação. Espera aí. Eita! Tipo, nossa, o que aconteceu de repente? E a garotinha Keiko correndo até vocês. Irmão, irmão, como você está? Ah, eu lembro de você. senhorita... Boa noite, Keiko. Kyoko, não é? Isso mesmo, Keiko. Boa noite, Keiko. Pai, mãe, a gente... Falando na cabeça assim, sua mãe dá um oizinho. A Kyoko vai passar alguns dias aqui com a gente, ela não pode ficar na casa dela, então eu e a Keiko vamos arrumar um dos quartos de hóspede para ela. o seu pai apenas fala. Fique à vontade. Leve ela para lá. Enquanto a mãe... Colocarem mais um copo na mesa e mais um prato para a senhorita, Kyoko. Obrigado, senhora. E a Keiko fala, vamos, Kyoko, vou te ajudar a arrumar as coisas. eu comento com a minha mãe que ela não pode pegar roupas na casa dela para separar alguns kimonos e deixar no quarto para ela. Beleza. Pode deixar, eu pegaria os mais bonitos, os mais florais que eu tenho. Cara, tipo, beleza, tem kimono, mas... vou ter que comprar, vou ter que arrumar uma grande para comprar. Tipo, eu imagino que das duas talvez não fique exatamente justa, mas dá para usar. porque não dá, né? Não dá para ser aquele moleque com a cueca dois dias, né? Não, então, não, mas é que aí que está, tipo, o que eu estou dizendo é que tem tanto mãe quanto irmã, Às vezes pode ficar um pouco apertado ou um pouco largo, mas pode dar para usar. Ó, segundo a Mariana, não precisa ser sem faixa embaixo com kimono. Ah, mas de os outros dias. é verdade. o problema não é um dia. o problema não é um dia. Ah, mas eu vou ter que sair, gente! Eu tenho que ter a vida aqui. Que eu, que eu com a gente kimono para a aula. A gente kimono para a aula. Você acha que ela vai ser pega viva vestindo kimono? Fora no ambiente controlado. Ainda toca fantasia de kangoro da saco. Ah, não, deixa eu visitar. Depois da janta eu quero sugerir para Keiko e para e para Kyoko para a gente fazer Tsuru para Sakura. Sabe? Aquele origami de passarinho que você faz mil passarinhos para a pessoa quando está doente. Mil? Mil? Ajuda aí o que você puder, a gente vai fazer no resto. Beleza. Aí corta para a cena de vocês, de todos vocês jantando, né? Seu pai, a sua mãe, a Keiko e a Kyoko de kimono. Caraca, você achou uma... Ele achou um básico. É o mais certo que eu achei. Estão todos vocês aí e ela pergunta Então, senhorita Kyoko, o que achou do templo? A mãe do Katsuro. Ah, senhora, bem tranquila, né? Dá para meditar bastante. Não tem barulho. E está rolando a música do Super Metroid de fundo. Eu vou deixar incioso aqui. Pronto. E você é colega de classe do Katsuro Kun? Sim, sim. Entramos juntos, né? Estamos na mesma sala. E diga-me, como ele está de amigos lá, ele é uma pessoa muito tímida, muito fechada. Não tem muitos amigos. É, apesar de ser que é tão assim, ele até que tem bastante amigos. Olha só que maravilha. Eu acho que vai ser uma das poucas amigas que ele trouxe para cá em todos esses anos. Acontece, né? E parece que o chip está mudando. Os ventos estão soprando em outras velas. É só a Sakura ficar inconsciente. É que a Sakura acumula chips, né? Agora a gente está fazendo uma divisão dos chips. É, então. bem, tenham boa noite, espero que se digitam hoje à noite. Bem, assim que tem hora de comer, eu vou tirar a comida. Seu passa, se levanta assim, e volta para a sala para sentar em posição de loja debaixo da mesinha. Quando saiu todo mundo da mesa? Sim, só vocês dois e a Keiko. Eu olho para a Keiko, olho para o Katsuro. E o que vocês fazem aqui durante a noite? Bom, a gente pode até brincar, mas eu acho que eu tenho que preparar o banho do pessoal, porque a água térmica daqui é por caldeira, né? Então, eu sou responsável por isso. Eu olho no seu ouvido aqui, ele ouve evanescência. cara, enquanto eu achei que era coisa pior, tipo, eu achei que era coisa pior, tipo, o NX0, não acontece. Não, ele é dos clássicos. Bem, mas você pode dizer que eu gosto de jogar dominó à noite. Quer jogar? Maravilha! Assim é bom porque passa o tempo e eu não vou conseguir dormir tão cedo, então vamos. E mostra a cena, assim, de vocês deitados em suas camas, sabe? Divide a tela assim em seis. Uma mostra a Sakura na criança do hospital, assim, sabe? Desacordada, com o cacteter na veia dela. Noutra mostra a Yurei na sua cama, assim, olhando pra cima, meio inquieto. Noutra mostra o Kuroro olhando em volta, desesperado, pensando no câmera, sabe? que vai acontecer. Numa mostra o Katsuro deitado, assim, numa cama meio cansado. Noutra mostra a Kyoko olhando pra cima, assim, sem conseguir dormir. E por fim, mostra o Hiroshi na cama dele, também deitado, um choquinho saindo da mão dele de vez em quando. antes de dormir, só mando uma mensagem pra Kyoko. Desculpa não ter falado muito aquela hora, mas eu não queria falar muito sobre as coisas que aconteceram na frente do Senhor Ogai. Eu não sei direito o que aconteceu hoje, mas eu vou ficar bem e eu fico feliz por vocês estarem lá comigo por não ter tido que passar por tudo isso sozinho. Agora a gente só tem que dar um jeito de a Sakura voltar e ficar boa de novo. Obrigado por tudo. Eu mando a mensagem que tá tudo bem pelo Senhor Ogai, ou Kyoko, sei lá. Tá, e contou as coisas aí. Ah, aqui, fui bem recebido aqui, é legal. Tava brigando com a Kyoko até agora. Bom, enquanto a Sakura depois a gente pode visitá-la, né? Aqui a gente tá fazendo uns... Como é o nome do Katsu? Tsuru. Tsuru? O origami, né? É, deixa eu escrever aqui. Tsuru. Opa, foi com Y. É, com P. Tsuru. Ah, que legal. Ah. Só que é ela. É, que legal. Só que tem que fazer mil desse. Caramba. Bom, boa noite, Kyoko. Fica bem... Boa noite, Yuri. E eu não sei por que, Kairo. eu não sei por que eu quero fazer isso, mas eu pego o celular da... O número do celular da Sakura lá na lista de contato do WhatsApp. Do WhatsApp. E eu só... Eu não sei por que, mas eu escrevo obrigado. E... mostra no quarto do hospital o celular dela acendendo assim, chegando a sua mensagem nos WhatsApp. Arigato. Né? Mas aí, a câmera fecha e fica tudo escuro. Merda, 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 merda. Até que você vem, ouve um barulho de beijo, marca de beijo na tela, sabe? e depois dessa marca de beijo, o quarto e aparece um quarto do hospital. Deitada nessa cama está a Sakura. O catéter, né? Enfincado na veia dela. Ela colocou para o hospital, deitada, a cabeça para cima. tem uma certa senhora que acabou de dar um beijo nela. Ai, 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 aparece escrito na tela grande, assim, né? Shio Shuzendi, Akaruling Girl. Acabou de dar um beijo na Sakura. E atrás dela, vocês veem o Aizawa. E então, deu certo? Ele pergunta para a velhinha, ela fala, é, eu acho que ela está bem fisicamente, sabe? Não há nada que eu possa fazer por ela. Minha Quirk apenas acelera a velocidade de recuperação das pessoas. Fisicamente, ela está perfeita. Então, por que ele está dormindo, então? Meu lingão. É, mais ou menos assim. Você sabe como funciona exatamente a Quirk dela? Na verdade, ainda não. Então, ninguém sabe ao certo. Mas, quando é que investigamos, aparentemente, ela é capaz de converter um tipo de energia em outra. Por enquanto, especificamente, energia cinética é um tipo de energia que estimula elas a recuperarem, mais ou menos como eu faço com meus beijos. Entretanto, seja não o que aconteceu, eu acho que ela usou energia demais e acabou usando a própria energia vital dela para fazer alguma coisa. Seja, basicamente, ela está, como eu posso dizer, fraca. não fisicamente, mas o seu poder, sua própria alma está fraca no momento. Digamos que em algumas semanas ela deve se recuperar se nada mais acontecer. Pelo menos é o que eu acho. Não esperava que ela fosse ficar tão mal assim. Seja lá o que ela fez, ele se deu alguma coisa grande. Provavelmente, alguma coisa muito grande. Nesse momento, né, a porta do hospital bate assim, pá, naquele slum e vocês veem uma mulher entrando. Essa mão dela é exatamente a mão que ela bateu a porta. Ela olha em volta assim, olha para a câmera, minha filhinha! E vai correndo até a cama, pega a mão da Sakura, minha filhinha, o que houve com você, minha filhinha? O que está acontecendo? Ela meio que dá uma choradinha assim, olha em volta. Quem são vocês? O que fazem aqui no quarto da minha filha? Daí o Elio Zé Jareperas fala, eu sou o professor dela na UA. Ela olha com a cara de ódio e assim, é culpa de vocês! É culpa dessa maldita escola! Se ela não tivesse entrado lá, nada disso teria acontecido. Ela estaria bem agora! O Elio Zé Jareperas apenas olha assim, e ele está falando, eu vou tirar de lá agora! Vou lá na arquitetoria e fazer ela sair de lá nesse exato momento! Ela não vai ficar na nossa escola de maneira nenhuma! É impossível que uma garota como essa seja multiplicada dessa maneira! Eu vou acabar com isso hoje! Mas o Elio Zé Jareperas tá ligado? Isso, o Elio Zé Jareperas dá um rizinho, engraçado! Até ontem mesmo eu gostaria de expulsá-la da escola! Agora, pelo contrário, eu faço questão! Ela vai continuar! Como assim? Olha aqui, minha senhora! Só os professores decidem que ninguém tem quem sair da escola! E no momento, eu sou o professor! Faça questão que ela continue, então! Olha, mas eu vou acabar com você! Eu vou lá falar com o Diego nesse exato momento! E... Sai do cor da minha filha! Sai eu! Sai eu! Isso, ele se levanta, junto com a Helen Girl e sai! Ele dando uma risada, assim... Por que você tá dando uma risada, Aizawa? Sempre que um pai quer tirar o filho é porque o filho merece estar muito na escola, certamente ela vai ser uma boa aluna. E... corta novamente a cena para a escola. Aparece lá a escola de fundo. Mostra a sala de aula com todos vocês aí. Classe inteira. por causa. Menos a Sakura. Lá na frente da sala de aula vocês veem duas pessoas. A Momo. E... um dos professores de vocês. e tem um slide sendo projetado assim na lousa, né? Mostrando fotos da Helen Girl quando ela era jovem. Basicamente. A roupa de herói dela e nisso a Momo conclui. E com isso eu concluo a apresentação sobre a heroína que nos inspira. Ela troca de slide. no caso o trabalho foi feito por mim e pela Sakura que não pode ser presente hoje porque está doente. E espero que o senhor não reduza a nota da ponta do senhor Rikimura. Iruka, desculpa. Tranquilo. Tranquilo. Foi um bom trabalho. Muito bem. Próximos. Ele olha para o Kiyoko e para o Hiroshi. Ô, droga. Eu já tinha até esquecido esse trabalho. Vocês fizeram, tá? Vocês fizeram. Sim, sim, sim. Porra, mano. Kiyoko. Vamos para se sentar. Bom dia, pessoal. Nós vamos apresentar o trabalho do pai do do Hiroshi. O incrível é o que seu pai é mesmo, delegado, policial? Não, ele é um herói. Ah, mas ele trabalha... Tá. Ele tem agência dele. Tem uma das agências mais importantes daqui da cidade. Fale mais sobre o seu pai, Hiroshi. Eu estou meio travado lá na frente, tá ligado? Tipo... Fale mais sobre o seu pai, Hiroshi. Bom, meu pai, ele é... O que é o meu pai, Hiroshi? Hiroshi. Ele controla a eletricidade. É... É... Bom, ele é bem forte. É... Tipo, eu estou meio... Literalmente, estou bem travado lá na frente. Bem nervoso. O Kuroro manda uma... Tipo, ele dá um... Tipo, tentando disfarçar que não é ele, assim. Tipo, está faltando energia nessa... Nessa apresentação. Kuroro, você olha do lado da sala, uma pessoa que só não espera a risada. Eu não sei que você fizer piada, eu não olhei a feia para você. Bom, vou ter... E a frente dele falando... É... Meu pai, ele... A agência dele trabalha... Faz um serviço para a polícia, ele trabalha com... Pegando os vilões, mesmo. Tem muitos... Tem muitos agentes lá na agência do seu pai? É... Basicamente, uns... Quatro, cinco. Não são muitos. Uma agência pequena, ainda. Mas... Basicamente, é ele e meu irmão que fazem as... Que trabalham. Assim, de... Principais. Tipo, já está... Suando frio lá em cima. Você vê o suor escorrendo na testa dele. Calma, é só falar sobre seu pai, cara. É... Eu não gosto de falar em público. É o terceiro problema para isso. Eu vou tacar um giz no... Ninguém está dando risada lá. Esse do quadro, esse do... Ah, então... Eu espero o professor olhar para o lado e... anotar alguma coisa lá. Eu tago um giz na cabeça do Kuroko. Eu tô rindo, eu tô com a piada. Bom... Basicamente, ele é um herói que trabalha... Perí nos vilões e... É isso aí. Tipo, total encurtada básica. Uau! Seu pai é um herói, porque ele é um herói. É isso aí. Quieto. Pelo menos ele tem um pai. E que é um herói ainda. Começa a descer um óculosinho no olho da Rostakia. O óculos preto. Tentar, por favor. Pelo menos eu sei onde os meus estão. Eles não foram viajar enquanto eu tava... Ah, é? Uma ótima pergunta, Kuroko. Depois nós vamos conversar sobre isso. Eu acho que... Esse não é um intuito de trabalho? Já tá virando briga isso aqui? O professor fala... Eu confesso que, apesar de não ser intuito de trabalho, a legocida que vocês fizeram. Continue aí. Que? Obrigado. Ah, droga. Continuou? Continuou o quê? É muito bom! Ah, eu vou contar com a sua agência, ou que... O seu pai já aprendeu coisa importante. Tipo, vilões... Vou contar que, tipo, assim, ele... quando ele era mais novo, o que motivou ele montar a agência foi quando... houve um incidente com a minha mãe, que... um dos vilões atacou a cidade e ela tentou parar. Só que... ela não conseguiu... ela não conseguiu... e meu pai não pôde chegar a tempo. Então... isso que motivou ele a... a montar a agência e desde então ele se empenha em parar o máximo de... Você não conseguiu aprender o vilão, né? Aqueles... sim, mas... infelizmente parece que ele escapou. E... até então a gente não tem notícia dele. Mas... eu tenho... eu tenho certeza que ele vai encontrar. Ele é um bom herói. Bem... ótimo trabalho. Também tiraram uma boa nota aqui. Eu acho que não tenho o que reclamar de vocês. Todos apresentaram bem, todos conseguiram resolver suas próprias dependências. Apesar do trabalho do Bakugou e do Naife ter pegado fogo, foi um bom trabalho. Nossa! Tem um... tem um... umas... uns cepezinhos queimados assim, no canto da sala, assim, sabe? Basicamente... Mas... vocês foram bem. Eu acho que vocês... eu posso dizer... excederam as minhas expectativas. Eu adorei ver a Kyoko defendendo o Hiroshi no meio da sala. O propósito do trabalho é trabalho em equipe. Vocês realmente trabalharam bem em equipe. É um casal exemplar. Só ignorar ele. Muito obrigado, Kyoko. Talmente me ajudou lá na frente. Não sou muito bom em falar em público. Bem, a verdade é que eu teria que dispensá-los, pois eu saí em uma aula agora com o professor Aizawa, mas ele ainda não chegou. Ele foi fazer uma visita em algum local. Então, digamos que enquanto ele não chega, eu acho que eu vou adiantar pra vocês algumas coisas desse ano. o que acham? Adiantar é melhor do que achar pra trás. E se ele senta aí na cadeira, coloca o pessoal na cadeira. Bem, vocês sabem sobre ele dar uma... o torneio de esporte da UA High? A classe inteira fica animada, todo mundo se olhando empolgado. Você vê o Márcio e fala Ah, adoro isso, vou expelir a carne de todo mundo. Olha pro Kuroro assim, todo mundo. O Kuroro tá muito preocupado, porque eu acho que, tipo, ele deve conhecer, assim, tipo, de falar, mas ele não tá tão, assim, tipo, eu já devo ter visto uma vez passando de relance. É tipo as Olimpíadas pra vocês, isso é bem famosinho, sabe? Eu vivi, eu vivi, na periferia, sabe? Quando tava acontecendo. Então. Embora eu acho que, tipo, não tiveram que criar uma parede, né, pra separar onde vivia das Olimpíadas. Bem, este ano, eu tornei isso daqui a dois meses. Por conta disso, teremos aulas, como posso dizer, mais intensivas de treinamento heróico com vocês. As aulas convenciais que vocês têm todos os dias. Toda semana, um professor diferente vai dar aula de vocês em algum assunto específico de como ser um herói. Essa semana, é o que indica se terá aulas com o professor Aizawa. E até onde eu sei, ele vai tentar investigar melhor as críticas de vocês. E assim vai. Uma semana comigo, uma semana com ele. Cada semana com o professor diferente. Mas, essa não é a maior novidade de todas. A maior novidade de todas é que, antes do torneio, teremos um outro evento bastante interessante na cidade. Bastante interessante na universidade. Na faculdade. Na escola, droga. Ok. Um baile de gala. Que? O que? Você vê as garotas quando falam isso, sabe? Aqui, que saco. Põe um fone pro lado. A ideia é que vocês, cada um de vocês, arrume um par e teremos um grande baile pra toda a escola, todos os alunos do primeiro ano. Primeira turma, segunda turma, terceira turma. Será um grande baile. Então, já vamos arrumando com um par de vocês. Kiyoko? Quer ir comigo? Quando que vai sair? Antes do festival, daqui a dois meses, antes da abertura dos jogos. Essa é a minha abertura dos jogos da escola, sabe? Começar com um grande baile de gala. Ok. Aqueles bailes, tipo, com ponche, tocando nos músicos dos anos 80. Tipo, aquela clássica coisa. Aí, as pessoas vão se olhando, tentando formar duplinhas e tal. Tem pessoas perdidas, o Rayano perdido, assim, ah, 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 o Baco goleando em volta, assim, por que eu preciso de uma dupla? Por que? Odeio duplas! É, todo mundo se olhando, assim, uma galera olhando para o Doroki, assim, lança, sabe? Eu tô me querendo chamar a Kyoko, mas ela já saiu com o Katsuro ontem, eu não sei. Meu Deus, sério? É, ela não quis ficar comigo, então, eu não sei como tá a situação. Tá, eu amassa uma bola ali, joga uma balanha na cabeça dele, ó. Ô, Kyoko. Kyoko. já que a gente vai ter que fazer dupla, eu já tô, a gente conhece mais tempo, então, que tal, gente aí, Ju? Claro! Ah, eu vou durar aí com você, Kyoko. Ah, mas, eu só tô, eu não sei, como a gente vai fazer com as roupas? Boa pergunta. Pelo menos pra mim, né? Ah, daqui dois meses. Ah, daqui dois meses, então, tranquilo. Ah, qualquer hora a gente sai, dá tempo de fazer a roupa, Não. A hora a gente sai, compra alguma coisa aí. O negócio é, você sabe dançar? Ah, não, desculpa. Nossa, mas, não tem que pegar umas aulas, então, né? Você pode me ensinar, assim, eu não fosse tão feio. Tudo bem. Tô todo mundo se olhando, assim, aquela cara de quem vai chamar quem, sabe? Aquela confusão. Alguém vai tentar chamar alguém, ou ainda não? Vamos deixar. Eu vou tentar chamar Toru. Ela foi a mesma pessoa discreta. Vai chamar Toru. Toru, eu tô sentado, assim, pensando. Hum, eu vou ficar tão boa de vestido. Ela vai estar dançando. O que? Toru. Senhor, Katsurukun. É... Por um acaso, você gostaria de jogar o baile comigo? É... É... Alguém precisa clipar isso, né, só Alguém precisa clipar isso, cara Cara, isso aí, caralho Vai estudiar a mão pra você, assim, sabe Tava melhinha no invisível, assim Eu seguro a mão dela, acho que com alguma dificuldade, né Pegando no braço e voltando até a mão Tá curando a mão dela É, então Tá todo mundo se olhando, se olhando, se olhando E você, Kururu, vai esperar a Sakura Melhorar, e você, Hiroshi As melhores estão indo embora, hein Não, foi no enquanto de boa Beleza Beleza Cuidado, Hiroshi, vai sobrar visual aí E depois vai rodar, hein Você vê umas três falando com o Todoroki, sabe Todas as meninas da sala que não foram Gravel falando com o Todoroki e tudo mais Aquela confusão e tal O Naifra tentando chamar a Oshako Ela dando um fora nele, sabe E por aí vai Dá uma confusão Eu Eu Bato na Dou uma cutucada, assim Na Minna aí Tá na frente Minna O que foi, Kyokusa? Ela Minna Você Por acaso Poderia ir com o Hiroshi No baile? What? Olha É que É que Ele é meio ruim pra essas coisas, sabe Ele não é muito bom com essas coisas Então Você poderia convidá-lo Mas é claro Eu não sabia que ele gostava de mim Ela vai Ah, ele te ama Ele não para de falar de você Eu não sabia que ele gostava da menina Eu não faço Eu chego perto Eu chego perto Eu chego perto Nem eu Nossa Hiroshi Hiroshi Ela toda animada, né Minna Toda animadinha Vamos lá Então Vamos ao baile juntos? É É Aí eu olho pro Hiroshi Assim Dá uma piscada Vai, cara Claro, claro Será um prazer Mas É Eu aponto Eu aponto pro Izala Assim Tipo É Eu não, Izala Ok, me convenceu Você sabe dançar? Ah Mais ou menos Eu sei deslizar no ácido Tch Ó, deslizar na sala Assim, sabe Tipo aquela É Cosa de Não sei se é seguro Pra gente pisar nisso aí Estou em dúvida Bom Eu também não sei Eu vou ver se Bom Meu irmão Acho que na época do colégio Era um bom dançarino Vou ver se ele me ensina Ótimo Ah, eu ouvi dizer Que tem uma professora Que vai ensinar a gente Dançar também Que a gente não saiba Não se preocupe Muito bom Quem sabe a gente pode treinar junto Pois é Bem Combinado então Ela dá a mão pra você Se estende Vai ser legal Vai, vai sim Eu já olho pra Kioko Que que você fez Estou em choque Salvei sua pele Estou em choque Estou em choque Estou em choque É o bordão agora Enquanto esse clima de descontração De repente A música para Eita porra A porta abre Algo muito bom Algo muito ruim vai acontecer O Aizawa entra Se é o Aizawa Vai ser uma coisa muito ruim Tivesse começado a tocar O tema do All Might Pelo menos E o Aizawa entra E o Bem Estou um pouco atrasado Mas Vamos começar as aulas de hoje Não sei se o outro professor Que estava aqui Já falou pra vocês Mas Hoje nós iremos Treinar as quicks de vocês Prepará-los para O futebol de esportes Da UA A ideia é que Eu esprema Até a última gota De vocês Para tirar Todo o potencial Do quick de vocês Pelo que vocês podem E não podem fazer Até onde vocês aguentam Até onde não aguentam É sério pra ser puxado Vamos Levantem-se Levanta É Vamos lá E nisso as pessoas Começam a se levantar Pra sair pra porta Era tudo meio assim Todo mundo meio assustado Com a maneira que ele está falando E tal Alguns não Alguns estão aí assustados E tal Ele vira pra trás e fala Ah Menos você Outro pro Hiroshi Você Outro pro Kuroro Você Pro Kassar Você Kyoko Você E o Ray O que a gente fez Essa vez Foi fazer aquele risinho Sacana Sacana dele assim As olhos ficam vermelhos O diretor quer falar com vocês Ah droga Ok E todo mundo Olhando pra vocês Assim com aquela cara Deu deus Que vai acontecer com eles Né Eu tô com a cabeça baixa Todo mundo Todo mundo vai saindo Da sala E só passar vocês Pra irem ver o diretor A gente tem que ir lá Sim Olha Menos que venham buscar a gente Ou tem alguém que tenha transporte Eu não sabia se ele vinha aqui A gente ia lá Vamos lá então E vocês vão Até A diretoria Da UA Quem Quem convidou ainda o Ray O Auguste Ela está ali Ela ainda não Ainda não convidaram ela Ela ainda está vendo Quem vai convidar ela Ele está ansioso Para você convidar Ainda não convidaram ela Ainda não convidaram Vocês podem se convidar Vem pessoas Estão aí no chat Tem NPCs Podem se convidar Fique à vontade Podem arrumar Os perdinhos de vocês Aí no chat A classe B Também está participando Tá Quem estiver na classe B Fique à vontade Vai o Knife E o Auguste Ele vai sem blusa Lá O pessoal da classe B Sai de terno lá Ele vai de calça e gravata O pessoal da classe B Pode convidar o pessoal da classe A Ou eles estão limitados Pode Pode Porque tem muito Garoto na sala Não vai dar para É verdade Não que tenha muito Na classe A Na classe B Também Pode Quando a gente mora Também Eventualmente Se precisarem Sabe Mas Talvez Precise Bem Vocês entram na sala Do diretor E tem apenas Duas pessoas Aí nessa sala Fora vocês Que aprendem de entrar O diretor Neso O ratinho Sentado aqui Na ponta da cadeira E um homem Alto De costas Para vocês Não conseguem ver O rosto dele ainda Aí ele fala Oh Ainda bem que chegaram Sentem-se Sentem-se Tô com vergonha De sentar na cadeira Nessa mesa Tão foda assim Ah eu vou sentar Cara eu quero aproveitar Eu vou sentar Senhora Ok eu me sento Bem Tava começando aqui Com o All Might Isso aquele homem De costas Vira para vocês A música muda O que eu vou achar ela Nossa Achei que a gente Tinha conseguido ver Ele deu uma cadeira Muito Muito grande Não mas E aí ele vira Para vocês Assim Aquela coisa assim Tipo A gente tá olhando Assim Tá parecendo Só aqueles cabelinhos Dele Exato Exatamente Todo mundo sabe Que é Mas a gente finge Que a gente não sabe Que é Vocês estão aqui Totalmente na tela De novo Vocês estão aqui E o Jireiro fala Pode falar Ah o Kyoko Tá prestando atenção Na janela Não sentou ainda Não Tá olhando Pela janela Olhando a paisagem Ah Eu esqueço Que eu tava Com vergonha Só tô olhando Pro All Might Agora Uau É a segunda Vez que eu vejo Essa pessoa Bem O All Might Gostaria de falar Com vocês Em particular Vou deixar os assós Isso O diretor sai Ok O diretor sai E ele começa A falar com vocês Como estão Shonen Shoujo Eu acho Que quando tá Todo mundo assim Tipo Nossa O All Might Eu sou muito que tá Tipo Caralho Que merda Por que que tá Um All Might O que que aconteceu Viu É que eu sou que tá Preocupado Todo mundo assim Tipo Nossa All Might É eu tô No All Might mesmo Bem Vou contar pra vocês Algo que a polícia Não contou pra vocês Tá que eu que se interessa Em estar na cadeira Nossa A polícia Guardando informações Vocês todos Estão sob proteção policial Nesse momento Se olharem bem em volta De vocês Quando estiverem fora Da escola Estarão policiais Observando vocês De perto Evitar que sejam Atacados por algum vilão Novamente Se algum vilão Quiser atacar a gente Os policiais Poder não estar em risco É o trabalho deles Shonen Certo A questão principal Eu acho Que Podemos fazer alguma Coisa Por vocês Também Não simplesmente Depender da Segurança Dos policiais Eu conversei Com o diretor E ele me permitiu Que eu desse Aulas de reforço Para vocês Para aprender A lutar melhor Contra vilões Eu tô pensando Uma coisa All Might All Might Uau O que me dizem Sim Sim É O que seria Nessas aulas Particulares Digamos que Eu sou professor De combate Contra vilões Aqui da escola E o que eu passarei Para vocês Seriam vistos Apenas aqui Dois ou três semestres Estou adiantando A matéria Para vocês Combate com vilões Como enfrentar vilões Como reagir a eles Como conhecer melhor eles Esse tipo de coisa Falar de contas A polícia acha E eu também Acredito Que vocês estão Na mira De um vilão Muito poderoso E perigoso Preciso Eu preciso defender Eu vou levantar a mão E pergunto Tá E esse combate Vai ajudar A gente enfrentar O cara Que controla A emoção Dessas pessoas Bem Certamente O combate corporal Talvez não Mas não sei Isso que vai Preparando comigo Eu aceito Eu acho Uma ideia Muito interessante Mesmo que a gente Não Não consiga Enfrentar as emoções Dele Logo de cara Assim Ele com certeza Vai enviar outras pessoas Para lutar contra a gente E talvez a gente Consiga aprender A se defender Delas E dada toda a situação Que a gente está envolvido Eu acho Que pode ser muito útil Também Alguém não respondeu ainda Bom Eu irei Com certeza Muito bem Começamos agora Então Peguem suas coisas E me encontrem no pátio Em 30 segundos E ele pula pela janela Segura a janela Sim O pátio É Depois da janela É Eu me envolvo No véu E pulo atrás dele Eu pego minha mochila Coloco nas costas E vou indo também Ah não Não pera Que eu que quero carona Não Você consegue Vamos Ah Para lá para baixo Ah que saco Alguém mais precisa de ajuda Vou descobrir A hora que eu chegar lá embaixo Chegar sem vaso Não sabe como Olha A sacra não está aqui Só para falar Não sei que ideia Se você está tendo Mas Eu dou a mão para o Hiroshi Então Não Eu preciso fazer isso Tó Droga O chip já está montado Já Só vou Ativar a minha forma Porque eu não sou besta De pular assim Qual que é a altura de skype Aos 2 e 3 andares Não é pulo ao desse não E eu vou pular Beleza É dano de físico Você não sofre Você cai Eu ofereço a mão para o Kuroro Então Você quer ajuda Então tá bom Eu envolvo nós dois no véu E pulamos E o Hiroshi sai voando Simplesmente De forma fantástica Aqui o Kuzo Os Ondas Ela pula E os Ondas Fanega para aliviar A queda dela Ela cai Devagarzinho O Hiroshi Joga na forma elétrica E o Katur Envolve ele E o Kuroro E eles pulam Assim Cai no chão Sem sofrer nada Vamos Muito bom Entenderam direito O que era para fazer Bem Eu mandei preparar Um sotrimplamento Para a gente Aqui perto da Eu Na parte florestal Vamos 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 lá Vocês estão andando Dá uma volta Num praia da UA E cara Vocês encontram Um container Gigantesco Parece um Cara Uns três caminhões Grandões Enormes 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 O Almite Fala Bem Aqui tem umas coisinhas Que vamos usar Nosso treinamento Ele pega os containers E se empurrar E vai Seguindo com vocês Em direção A floresta Arrastando Três containers Ok E vocês vão andando Vão andando Vão andando Até que chegam Num lugar Um pouco mais Uma espécie de clareira Alguma coisa Assim Ele joga os containers Lá e fala Bate as mãos Assim Muito bem Acho que está bom Podemos começar Nosso treinamento Agora Antes de mais nada Senta e volta De mim Em círculo Ele senta Dá uma corrida De assento Dindinho Assim no chão Sabe Eu gostaria Que cada um De vocês Encontasse a experiência Que vocês estão Enfrentando vilões É importante Para começar Nosso treinamento A equipe Escolher alguém Ou alguém Se voluntaria Bom É o Experiência Que a gente teve Uou Basicamente Experiência Não Basicamente Todo um treinamento Que teve Experiência É Acho que a gente não conseguiu Enfrentar nenhum vilão Tipo Cara a cara Só Cara a cara não Sim E teve lá no Karaokê né Eu e o Yura Enfrentamos o Karaokê Não era vilão É então Eu e o Yura Enfrentamos o Kara Nosso Carado lá A gente Derrubou o Papete Teve só o Pessoal que enfrentou Lá no Na prova No Vétibular Perdi meu olho Para um Há bastante Tempo Duration Hein Que vilão Foi esse Sabe o nome Ele era meu irmão O nome dele É Kuroyami O 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 E os Vocês E os Demais Algum Experiência Contato Vilânico Com o vilão Incial Não Só com Minions Do Do Emoção Bem Você tocou Uma coisa Importante Senhor Katsuro Katsuro Shonen Ele Pega Um Gravetinho Assim Né Começa Desenhar No Chão Podemos Dizer Que Todo Vilão Pode Ser Equacionado Em Duas Variáveis Poder E a Inteligência Não Função Não Encontra O X Os vilões Fraquinhos Que vocês enfrentam De vez em quando Costumam ser fracos E burros Ele faz um desenho Aqui Não são muito perigosos São apenas Não posso dizer Puxa de canhão Dos vilões Mais poderosos São fáceis De ser inventados E fáceis De ser derrotados Vocês não precisam De treinamento especial Para enfrentá-los É apenas Enfrentá-los E derrotá-los Número pode ser perigosos É claro Mas Um pequeno número São fáceis De enfrentar Às vezes Entretanto Vocês encontram Alguns Indivíduos Mais poderosos Ele faz Um Outra bolinha Aqui Cujo nível de poder É muito alto Quando você encontra Um vilão assim Não muito inteligente Mas poderoso Ele é preciso rápido Pois ele provavelmente Vai causar muito estrago Em muito pouco tempo E logo terá Vários Pra heroes Na cola dele E irão capturá-lo Eles não são Exatamente Como eu posso dizer Um mal duradouro São muito perigosos Eles fazem grande estrago Mas são rapidamente Capturados Depois Nós temos Os vilões Sem muito poder Mais inteligentes São o pior tipo de vilão Porque você jamais Vai conseguir capturá-lo facilmente Pois ele não vai sair Por aí Destruindo casas Matando pessoas Aos milhares Pois ele não tem poder Pra isso Mas é capaz De morar planos Milaborantes E estar Três, quatro passos Da gente Uma coisa que eu digo Pra vocês Se estiver enfrentando Um vilão desses Ele provavelmente Já pensou Em tudo que está fazendo Agora E em mais dois Outras passos Adiante Certamente Ele tem planos Que nenhum de nós Heróis Pensaríamos em fazer Mas eles são Muito astutos Afinal de contas É ser tudo Que eles têm Eles não tem poder De combate Não são fortes O suficiente Para conseguirem Enfrentar um pro hero Um pro hero Cara a cara Só tem que Confiar em planos Em estratégias E coisas assim O vilão que atualmente Está falando vocês É desse tipo Os vilões de inteligência Ainda tem mais um Fator de perigo Que eles sabem Exatamente Aonde querem chegar Os heróis É que tem que descobrir O caminho todo Isso torna eles Ainda mais perigosos Isso é uma coisa Muito importante Senhor Kuroro Kuroro Shonen Nós como heróis Acordamos todo dia Sem saber o que nos espera E saber se vamos encontrar Qual tipo de vilão Eles por outro lado Planejam durante anos Meses O que eles querem fazer E é por isso Que a gente tem Que estar sempre preparado Bem E por fim Existe um terceiro Aliás Um quarto tipo de vilão Muito raro Infelizmente Pelo menos Eu não encontrei nenhum Assim Há muito tempo Poderoso E inteligente Esses são Realmente Quase impossíveis De serem derrotados Eles são muito inteligentes Nunca vão estar sozinhos Sempre mandam Algum cobaia Alguma coisa Para entrar no lugar dele Mas se eles encontrarem Um pró-hiro Você é capaz de enfrentar Cara a cara Se encontrarem Um vilão desse tipo Fujam Não o enfrentem Aliás Se encontrarem um desse Também fujam Não o enfrentem Pelo menos não por enquanto Quando forem mais fortes Vocês podem ter nele Mas por enquanto não é o caso Esse aqui também é inteligente Também não Esse pelo contrário Se vocês encontrarem Batam nele Bastante Se encontrarem Mas se encontrarem Batam Muito Bem Vocês têm experiência de combate Certo? Já enfrentaram Robôs Sim Todos nós Todos nós Estamos falando de batalhas Vamos ter certo ponto A principal questão Do exame Que vocês fizeram Para entrar no UA E enfrentar robôs É que robôs São burros Eles não têm Intrigência própria Eles têm apenas Uma IA Bastante limitada E isso São basicamente Vilões desse tipo Os mais fracos Que existem Alguns Como o Type 0 É deste aqui Não tão forte Quanto o top vilão Mas ainda assim Forte Mas sem muita inteligência Hoje Pela primeira vez Quero testar vocês Enfrentando vilões inteligentes Pessoas que pensam Para lutar E fortes Quero ver como Você sai com Esse tipo de ameaça Aqui o Aqui o Levanta a mão Almaty Se você fosse um vilão Você se classificaria Em qual? Bem Vou fazer um desenho Aqui Nossa Meu nível de poder É bastante alto E eu sou inteligente É claro Mas não estou inteligente Quanto por exemplo O emoção Bem No caso Ele abre nos containers Assim sabe Tem três aí Vocês veem Alguns velhos conhecidos De vocês Velho conhecido Então Vou colocar vocês Para enfrentar os robôs Que enfrentaram Inicialmente No exame de vocês De admissão Para ver como estão Em combate Porém Dessa vez Eles não serão Apenas Robôs Desprovidos de inteligência Apenas IAs Estão sendo controlados Por outra pessoa Remotamente Dei um oi Para eles Diretor Aí aparece O Ratinho Olá Eu e ele Comandaram Sou boas Para enfrentar vocês Não se preocupe Não será nada letal Eu acho É uma pergunta Caio Todo mundo Distribuiu Cinco pontos A gente ganhou Cinco pontos Foi isso A gente ganhou Cinco pontos O pessoal distribuiu Não é brigatório Não Não precisa Pode guardar Se quiser Pode guardar É Pelo Imagina Ficha Não O robô é B Também Não tem problema Não Fora isso Enfrentarão Um outro tipo De robô Um robô Que não Estava no exame Um robô novo E ele aperta Um botão Assim Sabe Então Né Container Sai Um outro Robô PULS ULTRA TYPE Nossa senhora Cara Ele é um robô Do tamanho do All Might Tipo Ele vai andando Do lado do All Might Assim cara Ele tipo É muito parecido Com o físico Do All Might Ele tem dois Ombrão grande Com um símbolo Magnata Impressa em cada um dos lados Sabe Aí você conhece Isso de cara Esse robô Aqui ele tem Uma coisa muito Diferente Dos outros robôs Ele foi feito Para copiar Os meus poderes Puta Nossa Ele só não é muito inteligente É claro Ele dá um soquinho Na cabeça do robô Assim Mas temos uma maneira De Como eu posso dizer Contornar isso Ele Pega Três Três Aparatos Aparelhos Assim Coloca um na mão dele Um no pé Na outra mão dele E um em cada pé Aí ele aperta um botão Na pulseira E ela Junta assim Sabe Tipo Um switch De piloto Ele começa a mexer O corpo E o robô Responde Igualzinho Sabe Ele dá um soco O balão Soco Ele lança a perna Botar a perna Eu irei controlado No combate Não se preocupem Ele não consegue ser tão forte Quanto eu Mas ainda assim É superior a todos os outros robôs Que se inventaram aqui até hoje E até mesmo ao Type 0 Ele faz os mesmos movimentos do All Might Exato Mas vai dar um soco O robô dá um soco Igualzinho Mas o All Might fica parado Ou ele se move também Se move também Ele tem que se mover junto Ele só não tem que andar A linha do mundo Morro de passamento Mas no combate Ele usa esse partido de combate Do All Might Ah então ele fica parado Mexendo só o braço Só o braço E as pernas Quanto ele chutar Cadê os personagens do Pepe Pra criar buraco agora? Estão prontos para o combate? Vamos lá Sim Eu já levanto Iria deixar Vamos simular um cenário Em que vocês serão atacados Então Ah pera aí Cara A visão do All Might É a visão do robô então Isso Tá Vamos simular um cenário Que vocês estão sozinhos Na selva E sendo atacados por vilões Preparem-se como quiserem Atacaremos vocês Imperosamente Ok E vocês estão aqui na selva Tem terra aqui? O chão é batido? Ok Ou tem terra? Cara É floresta Tem chão fofo Tem dirt E tem Então Nosso objetivo é só Derrubar o seu boss? É Basicamente Não tem nenhum Outra coisa Algum outro objetivo Para a gente fazer Por enquanto não Esse aqui é apenas O primeiro estágio Do treinamento Obviamente Vocês vão fazer Todos os estágios De uma vez só Vocês estão fazendo Aulas de reforço Com o All Might Então O primeiro objetivo É simplesmente De botar os robôs É que eu achei Que você tinha falado Que ia ser uma coisa Mais inteligência Não Será porque Os robôs são inteligentes Entendeu? Ah Os robôs não vão Atacar vocês De maneira burra Eles vão ter estratégia Vão lutar junto Os robôs não vão simplesmente Eles estão sendo controlados Não são IAs Simplesmente Se a Sakura estivesse aqui Eles iam atacar o Healer Possivelmente Droga Bem Onde a gente está? Onde vocês quiserem A gente está A gente pode puxar eu acho Vocês podem puxar Clica no nome de vocês E arrastar até aqui Coloquei o Sabe fazer? Ó O Groshin colocou Uma pergunta Sobre os containers A gente deve saber Então onde os robôs estão Ah Ele levou os containers Com ele Os robôs saiam E eles estão espalhando Entendi Eles estão escondidos Então Beleza Então eles serão Estratégia E tentarão fazer O máximo possível Para derrotar vocês Basicamente Será uma Não será simplesmente Robôs burros Atacando o Aesmo Pedindo Me sabe por favor Me sabe por favor Perigo Perigo Exato Pessoal Vamos ter alguma estratégia? Bom Eu pensei em alguma coisa Para enfrentar o All Might Que era Eu ia usar Bom Se alguém tiver algum poder Para que faça isso também Quando a gente estiver Enfrentando ele Eu ia soltar a onda No chão Para levantar a poeira Tirar a visão dele E Sei lá Tentar O problema é que vai ser difícil Fazer isso Mas ela tentar Fazer o robô E ir contra o All Might Entendeu? De frente assim Quando a gente vai Seguindo alguém Quanto não acertar alguém Porque não tem outro jeito De ganhar do cara não Vai fugir Não tem como parar ele Provavelmente Aquele robô Aquele robô Não é tão forte Como o All Might É bem forte Mas não é tão forte Como o All Might não Mas sim Ele é forte O que a gente tem que fazer É eliminar os mais Desclerados Desclerados A água Não Não Eu acho que eu e a Kyoko A gente consegue acabar Matando os mais fracos Com mais facilidade Porque a gente tem Um ataque em área Mas Até você Cororo Não consegue Ah posso bater Mas eu não tenho Ataque em área Então eu digo assim De uma vez Todos de uma vez Acho que não sei Se o Cororo consegue De uma forma ou de outra Se eles vão ser estratégicos Nos separar todos Pode não ser uma boa ideia Isso nunca dá certo nos filmes Não Não se trata apenas dos filmes Se eles vão ser estratégicos Ao nos separarmos Nós Abrimos a possibilidade De eles atacarem Em todos uma pessoa só Sim Isso diminui nossas chances Então se formos nos separar Recomendo dois grupos Se não Acho que podemos ir todos juntos Eu acho que se a gente for separar Vai ser só pra correr Do Do robô do All Might Com certeza Talvez a gente tentar criar alguma isca Pra eles Acho que vários Todo mundo pode servir de isca Como ele tem que ficar parado Também Ele perde o campo de visão Se a gente for pra longe Se a gente ficar Todo mundo num grupo E uma pessoa sair sozinha Provavelmente Essa pessoa vai ser atacada O robô tem sensores Tem câmeras Ele tem a visão do robô Basicamente Ele também ter feito O robô Resumindo o carro Que ia fuder a gente É isso Desde o começo Bom professor Não acho que ele teria Caído numa situação Tão fácil Assim também Se ele colocou um teste Pra gente enfrentar Bom Não sei se vocês tem que Porque o Yuri Atravessa o robô E tira a bateria dele Então Eu acho que eles fizeram Alguma alteração Nos robôs Eles não iam deixar Assim Tranquilo Porque o Yuri Pode matar ele Destruir os robôs E o que O que ligou O All Might ao robô? O Ficou no All Might Uhum Então a gente tem que Focar no All Might Né Destruir o robô lá Na verdade Eu acho que Acaba sendo melhor Desativar o robô Mesmo É Tem que quebrar O que o All Might Tá usando pra controlar Não vai conseguir Fazer isso Talvez Vai ser o Yuri É Teoricamente O All Might Ele não faz parte Do combate Igual O que é que Ele só tá controlando O robô Entendeu O robô é a maneira De lutar com você Sem matar vocês Basicamente A melhor estratégia Que eu consigo ver É a gente Focar o nosso Nosos ataques Sempre ficar destruindo Os mais fracos Quem tem ataques Que conseguem eliminar Vários de uma vez Ficam neles Enquanto um ou dois De nós Concentramos em algum Outro um pouco mais forte Que venha Se o robô Do All Might Vier A gente corre Eu entendi A moral do esquema A gente vai passar O tempo todo Correndo Enquanto a gente Não se livrar De todos Os robôs Menos Do All Might Vai ser mais difícil Quando sobrar Só do All Might A gente se junta Tudo nele Sim Mas não tem como Se for levar A lição Que ele passou É fugir Do robô Mas e aí Vai ficar fugindo Só fugindo Isso não seria muito Eficiente Isso é um teste de combate Eu acho que a gente pode Eliminar os heróis Que a gente conseguir Então vai né Quando vai começar Isso aí Quando a gente começar A se mover Quando vocês Daria um sinal pra mim Beleza Vocês estão nessa posição Basicamente Como vocês estão aí Nesse ponto Começa a tocar Uma música de fundo Eu consigo detectar os robôs Pode tentar Rola a Perception Tem um bônus Bastante alto Com o seu sonar Peraí que eu dei zoom Aqui O bagulho Perception Eu tenho isso aqui Na tecla de empresa Não Acho que não Tem a skills Você pode clicar No seu personagem Skills Aparece todas as coisas Beleza Kyoko Você expande Assim os sonários Você vai Continuando As sonicas Elas voltam pra você E seu ouvido Super acurado Por conta da música Consegue ouvir Vários passos Rápidos Vindo daqui E daqui E alguns passos Mais pesados Vindo daqui Então Sul Sul Leste Passos rápidos Vindo daqui Passos pesados Vindo daqui Sul Rápidos Sim Pode não rolar na iniciativa Viu Nossa tirei um Eu tirei dois Beleza Pode ir andando Gente Por enquanto Não precisa nem andar Na instituição De vocês Podem só andando Basicamente Nós vamos Atacar Eu consigo Usar Colocar meu Colocar meu Deflect Guardar Você tem que Guardar ação Sim Pode ir Guardar ação Para isso É Eu estou contando No Yurei Meu primeiro Mostrão De repente Trás das armas Surgem Strong type Eu ganhei você Oito Strong type Oito Oito Isso Por que Eles estavam No De onde Estavam Vindo Passos Rápidos Então A gente ia Passar Daqui 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 Né Passos Leves Rápidos Eita Ó Basis Rápidos 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 Eu estou falando Faz meia hora E o negócio Tá mutado Eu Eu Me odeio Ah... Tá, tipo, eu puxo a respiração E... Só falo Eu estou ao lado de vocês e eu vou pra cima deles Ah... Eu estou ao lado de vocês e vai pra cima deles Entendi Eu posso voltar Eu tenho que... Só vou trocar a imagem aqui, pronto, valeu E eu vou pra lá, Kai Beleza Eles são minions? Eu não lembro Esses são Fly by attack E eu vou batendo neles Ah... Talvez eu tenho errado Eles têm... Eu estou invisível Não sei se faz diferença Beleza, faz, mas 11 Né? Cara, você vai atacar eles Às vezes ele passa do lado, você puxa Atravessa ele Em sequência de ferido Que beleza Ao invés de um deles Esse strong type aqui Vai correndo até você, Kuroro Ele dá uma investida em você, basicamente Eu sei Ataca menos dois Não vai ter dificuldade Não vai ter dificuldade de acertar não Não Ah... São dois ataques É, entendi É, enquanto o primeiro Seis de dano Nossa senhora, não vou passar nisso nunca Caramba Caramba Você vê o robô Eu vou ter que enrolar isso aqui, né? Pior que meu... Meu ataque de coisa Acho que não pega isso aqui Pra começar bem pra caralho Eu vou ter que gastar um... Bagulho aqui Minha fichinha Geomite aqui Caralho Plus Ultra do Kuroro Melhorou Bem, você tomou... Ahn... Foi mais de cinco ainda, né? Você tomou um de dano E está... É o que aconteceu com esse seu nome Basic? Acho que que é Basic Cara, você tomou um... Soco na cabeça Pfff Da cara, assim Saiu sangue da sua boca O nariz saiu quebrado Machucou Machucou pra caralho, tá louco Fez o segundo Strong Type Mais um em cima desse de mim Assim... Caralho Ele vem correndo até você, Kuroro Não é só Kuroro Não, até você... Ahn... Ahn... Katsuro E te ataca Pfff Pfff Caralho, Kai Teve num dois ataques de uma vez Não sei, esse aqui foi um crítico Não sei Beleza, bem Foi um crítico Katsuro Onze e vinte e seis, né? Que pariu Exato Vinte e seis, né? É... Tá com dois ataques Inclusive que eu vou ter dano mais fraco Eu vou tirar Deve estar errado Peraí Vinte e seis O crítico aumenta em alguma coisa? Você... Aumentei cinco o dano Aumentei cinco Vai pra vinte e seis Era vinte e um, normalmente Beleza Falhou por dez Deixa eu tirar o... Ver o que está errado O que está certo Eu acho que eu vou imitar o... Eu vou gastar ponto, viu? Caralho Caralho Ah, você tirou quatro Foi Você pode falar coisa bem melhor que essa Então Não, os nossos dados foram horríveis Dezenove, né? O que ele falou que velão inteligente consegue roubar os dados Por vocês Todos os outros dos combates Caso melhor vocês falarem muito bem Destruir o inimigo Em um turno Então O meu nove vira dezenove, né? Isso Porque eu gastei o ponto heróico Então foi trinta e um Cara O soco foi na sua cara, mas Nem sentiu Já levou coisas piores na cara Uhum Ah O Ibrahim falou que se a coisa ficar feia Que ele dá um ponto heróico para o Plus Ultra Type Ele tem um ponto heróico, cara Por isso que eu chamo o Plus Ultra Type Ah Ah Esse outro aqui Vendo o que aconteceu De você ser imune ao ataque dele Vem até aqui Cara Ele Ah Enche a mão de água E olha pra você Ah Oh fuck Oh fuck Esse aqui atravessa o Urei também Vem até aqui E derruba uma árvore geo O bei Ele vai derruba a árvore em cima dos outros Strong Types NÃO Ele vaiissantar o caminho Vem aqui, dá um soco super forte e derruba uma árvore aqui, e o outro Strong Type vem até aqui, e esse aqui, cadê esse outro? Não sei onde tá esse aqui, cadê? Caralho, tem muito Strong Type, vem até aqui, Katsura, sua vez. Eu vou agir depois do Kuroro, vou esperar pra ver se ele vai virar alguma coisa, se eu protejo ele. Kuroro, sua vez. Eu vou virar o Hulk, que machucou pra caralho! E vocês veem o Kuroro mudar de lado, e assumir a forma do Hulk. Só tem uma ação, né? Tem uma ação, agora não tá mais Dazed. Vocês veem o Kuroro crescendo, 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 se não é uma forma de pedra. Katsura, sua vez. Tá. É... não dá pra saber se esses bichos são muito coisa, né? Só com o Evaluator que você lembra deles. Tá. Bom, então eu vou cuidar do meu aqui primeiro. Dish! 14. Acertou! Acertou! Ahn... por... não teve nenhuma vantagem, né? Ainda não, foi em cima. Foi em cima, beleza. então é... 7 de dano. 7 de dano... Rolei... 17 no total... 2 n angry di frail. Cara, então vocês pegam o seu véu e dar uma pancada. Sai aquelas mãos e tu 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 tu. Todo monte de data velha aí. too bist... Hiroshi, sua vez. Eu vou mirar o Eu acho que aqui é o melhor Dá um canhão de raio Nessa direção Você não consegue acertar o de trás Por causa da árvore Que tá aqui Olha a inteligência do bicho Se eu vier aqui Aí eu consigo acertar esses dois Beleza Então eu vou ali E vou soltar o relâmpago nele Você tem que fazer Reflexo 18 Beleza Você vem aqui e lança o seu Thunder neles Reflexo 18 né Isso Defenses Eu não sei agitar Reflexo 18 Passaram Porra Eles tavam metade Eu falei o 19 e o 17 Eles ainda tavam metade né Ou não Tavam metade O dano diminui pela metade O dano diminui pela metade Qual que é o dano? O dano é o 84 Então a CD é 19 E se eu não tiver Por outro lado Não rola nada A um passou Beleza O da frente Explodiu O seu atercidade Tá saindo rainha Do outro lado O ele Traz esquivou E parece que absorveu Energia elétrica Que opa, sua vez. Se eu atravessar aqui... E... Eu preciso acertar os dois ou três aqui na frente, o cara? Seu ataque é ganhar, eu não lembro. Mas consegue. Se você tiver multi ataque também dá, tá? Só que você rola com um resultado menor. Você consegue pegar... Eu não sei quanto era o seu ataque. Se for cone, você pega pelo menos esses aqui. Pelo menos esses. Né, 35 cone. Então... Dodge... 23, é difícil. Não, Dodge é 18, não 23, peraí. Dodge é 18. Então eles tomaram full dano. Vamo ver agora se eles morrem. Dano 8, né? E aí... 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 Foi 14, ele não te pega, eu acho. Vem que eu não sei, é o hook, né? Beleza, o dano é 6. Acho que você pode não passar. Nada, cara. Você vê a mão metálica, ela se desfazendo na sua pele rochosa. Ele perdeu parte da mão dele dizendo isso. Esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Esse aqui tá vivo ainda, a gente só acha que morreram todos. Esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Esse aqui morreu. É, tem só o do Yuri. Bem, esse aqui, ele pegou um bocado de água na mão dele. Vai andando, atravessando o mato. Chega mais ou menos aqui no meio do mato. Tá lá, cobertura pra vocês no meio do mato. Atravessando. Katsuru, sua vez. Ele tá com água ali? Tá com água na mão. Tô carregando água com ele. Ele tá com cover, então? Tá. Eles não tão vendo ele. Eles não tão vendo ele, basicamente. Total cover. Total cover? É, eles não tão vendo ele. Nem ele vendo vocês. Mas sim. Chegar pra cá não ajuda a ver ele, né? Se você entrar no mato e ficar perto dele, você consegue ver. Tipo aí. Aí você conseguiria ver. Aqui eu conseguiria ver os dois? Conseguiria. Tá. Então eu vou vir até aqui. E eu vou lançar dois ataques por causa do multi-ataque, tá? Eu vou atacar dois alvos em vez de um. E debaixo errou, que foi o que eu ataquei primeiro, né? Ou 14 pega? 14. Ah não, é 14, é 12. É 12, que é menos 2. Tá, você errou. No segundo, você errou. Qual que é o dano? É... 7. Beleza. Você chegou aí e lançou seu véu, com a pessoa batendo em todo mundo. O de lá esquivou, esse aqui tomou na cara e explodiu. Eles são minion, né? Com dano só eles morrem. Beleza. Aqui de trás, surge outro robô. Oh, esse é chato. Ele sai do mato, assim. Olha pra você, Hiroshi. O olho dele aqui na frente. E começa a puxar a tua energia. Não, cara. E lança um laser em você. Fala. Sua... Ah, você matou errado, tá? Eu matei errado? É, eu mirei primeiro no de baixo, segundo no de cima. Ah, então... A gente faz o seguinte, pronto. Resolvido. Resolvido. É, só se a... É... De parry? Reflexos, porque é um raio. Reflexos não, como chama? É... Dodge. 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 Ah, mas você tem que acertar ou ele que tem que rolar um Dodge? Ah, você que rola. Você rola. Rola o Dodge dos 16. Fala besteira. É, porque... É porque eu recorrei ali, tipo... E a linha, 60 feet, tipo... Não vai pegar mais gente? É só rolar um Dodge, então, né? Vai pegar o robô, inclusive. E aqui, ó. Pode enrolar os dois aí. 16. Em cima. Essa é a salinha. Dá uma metade. Vamos ver o robô aqui. Pode enrolar Dodge também, ô... Você passou, trouxe a metade. Então, deixa eu ver se esse robô passou. Cadê o meu Dodge? Dodge, 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 Dodge. Roubou não. Vem. Toughness, encontrar três pra vocês. Onde é que vocês passaram? Estudei, então. Só metade. 18. Oi? Nossa, não dá um dano. Beleza, pode rolar também, Kyoko. Você pegou um de dano. Rolou o Toughness. Isso, Toughness. O Hiroshi vai tomar a Cadeizid também. Cadeizid. Põe de dano? Três? Quatro? Isso. É, três. É Toughness contra 18. Você rola Toughness. DC 18. Mas no dano eu boto 18, é isso? Isso. Não, coloca o dano. O dano foi três. O dano foi três. Você tá rolando... Pera aí, eu... Não, já rola o... Eu boto três? Isso. Mas ele tá pedindo o valor, quanto de dano. Coloca três, o dano é três. Beleza. The damage has no effect. Você passou. Você perdeu, não é meu macro, gente. Ele é bonzinho. Uhum. Eu tenho um macro pra isso. Vocês estão clicando no vídeo, vocês veem. Rola bonitinho, ó. Tô vendo. Facilidade. É meio confuso esse roll, que fica tipo, é 11, eu falei, ah, mas sabe, isso aqui eu olhei depois do total de 19, ah. Pois é. Eu posso fazer esse 19 ficar, como fala, marcadinho também. Acho que eu farei isso depois. Isso. Beleza. Vamo lá. Surge outro desses robôsões aqui embaixo. Qual deles? Esse aqui? E ele já chega, cara. E ele já lança um raio em você, Capsule. Ele anda um pouquinho pra frente, se não consegue lançar, né? Ele anda um passo pra frente. E atira esse raio laser em você também. Só pra contar, eu não tô com total cover por tá dentro do mato, não, né? Teria que tá mais dentro do mato. Beleza. É, só o cover parcial. Fala dodge, 16, ganha um bônus de mais 2 desse cover seu aí. Uhum. Com o seu dodge. É, porque dodge não é muito pra minha praia, não. Beleza, dano 6. Daí já é mais minha praia. Você tomou um de dano. Então, cara, o robô chegou aí e te atirou. Tomou um de dano em cada vez. Desde que faz? Sem mação só. Sem mação só, tá. No próximo turno, depois você volta ao normal, tá? Uhum. Beleza. Aí falta o último robô que não agiu ainda. Caralho. Ah, tá aqui que bom, matando o Strong. Ah, surjenta. Ah, surjenta. Ele aparece aqui. E atira em você, Hiroshi. Vocês acham que teve essa árvore no meio, gente? É preciso que eles querem preso com um stuff. E ele ataca vocês com um laser beam. Eu rolo... Isso, rola dodge, 16. E dodge. 19. Passou, tomou sua metade, 3. Deve ser 3. Tem que falar aqui. E clicar em... Ah, eu clico aqui na ficha. Tem. Capaz, peraí. É... É, 18, né? Você rolou 8. Você tomou um de dano. Vai pra 2. E agora você está o outro nível de machucado. Staggered. Staggered. Ai, ai. Você está doendo, né? É de arruinca. Agora você está começando a ficar machucado. Os lasers estão te acertando aí, deixando bem machucado. Só vê aí, se orote. É, você me pulou, Kai. Pulei você? Só vê isso, Cororo, desculpa. Eu achei que você fosse um monstro, porque não é o seu tamanho. Tecnicamente. Tá. Eu vou... E mostrar a distância. Tá, eu vou... Bater nesse Tuff Type aqui. Não sei de qual é. Aqui, eu acho. Eu vou com... O All Out, que aumenta o meu ataque e ganha a minha defesa. Vai ter um monstro de mais 2. Você vai correndo nele. E mete a mão na cara dele. E acerta. Uhum. Então, o dano vai ser... Só isso é uma fortitude. Isso é uma fortitude. É. Mas eu considero dado. Eu considero dado que eu rolei. Tá. Meu dano é mais 10. Então vai ser 25. O dano é 10? É. Beleza. Mais 25. Segura. Beleza. Então eu rolei 12. Basicamente. Então você me deu um grau de machucado. E eu estou também... Esqueci assim como chama? Staggered, né? Staggered. Ah, foi dois lados. Foi mais de 10. É um soco nele, cara. Fica meio... Soltando faíce. Soltando... Gas... Do outro lado dele. Ele está bem machucado. Irochi. E, Caio. Oi. Eu... Tipo... O Hulk, como ele é uma forma muito forte, ele vai tentar dar o grab no... Pois... Porque ele tem fast grab. Então, só de dar o soco, ele já consegue agarrar o bicho também. Tóra. Beleza. Aí... Preciso lembrar como é que funciona aqui. Peraí. Eu acho que é força resistida. Você tem que fazer um ataque, se não me engano. É, o ataque já tá contado. Já tá contado? Que é o ataque para... É. Tá. Então é força resistida. Mas do fast grab, já tá contado. Então é força resistida, basicamente. É. Isso mesmo. Quanto eu tenho de força? Vamos descobrir. Também não sei. Tão rolando a minha aqui. Vou rolar a minha aqui também. Você agarrou ele. Calma, tá lá o Hulk pegando o robô. Você vê que ele é bem maior. Aquele Hulk de pedra garrando o robô grande. É. E, deixa eu ver. Ainda ganhei por um grau, né? Não, um ou dois. Não sei como é que... Não, como é que foi. Foi um grau. Ganhei um grau. Então, tipo, passar é um e cinco é dois? Seria dois? Não, não. Só passou, passou. Acabou. Ah, não tem negócio da Keras, então. Não, não, não. Tá. Tá. É que se eu tivesse passado com dois ou mais, ele tava bound. Passava strained. Immobile e vulnerable. Então, ele tem menos dois em... Metade da defesa e não pode se mexer. Beleza. Hiroshi, sua vez. Você tá meio... Zoado aí. Zoado, não posso andar. Você pode andar, só que você anda metade do seu movimento. Nossa senhora. Não, beleza. Eu vou carregar minhas mãos e lançar uns arcos de energia. No... Comecei daqui. Quem me atacou. Beleza. É... Eu acho que eu tenho... Airfall. Tá aí. Me acertou. Dano é... Oito, né? Isso. Dano, oito. Beleza, cara. Tipo, nada. Você joga o raio, assim. Tipo, nem fez nada pra ele. Tá intacto, sabe? Parece que ele percebeu toda a sua energia elétrica. Ah... Cara... Ah, pode. Cara, eu posso... Fazer um insight pra ver as coisas do cara, né? Ah, pode. Aquele assentio ali. Eu não sei se isso é uma ação, mas pode. Vou dizer que pode. Tá. Ah, cadê? Cadê o insight? Nossa senhora. É um truque que você rola. Isso é um robô, cara. Deception. Era Deception, né? É um ponto de Deception. Beleza. Eu vou rolar um D20, porque eu não tenho nada de bônus de Deception. O robô te enganou, cara. Nossa. Mano, os dados estão muito fluidos, cara. Robordiloso. O robôzica. O que é que eu ponho? É que os movimentos do robô, eles são tão robóticos que você não consegue exatamente determinar como se fosse uma pessoa normal, entendeu? Na verdade, cara, você tá meio zonzo aqui, pra dizer, pra mim, eu não sei o que. É, então, eu tô meio zoado, sabe como que é. Na verdade, a inteligência artificial que melhorou muito mesmo, viu? Eu ainda consigo sentir alguma presença de mais robôs. Você vai gastar seu turno fazendo isso? Pode fazer. Peraí, esses robôs que... Ah, não tem como saber, né? Porque a posição do Cororo tá muito ruim ali, velho. Porque se tiver bicho ali embaixo, ele tá muito fodido. Mas eu vou atacar esse aqui em cima aqui, velho. Então você passa aqui pelo véu e ataca o robô. Ataca... Impacto sônico. Tira um no dado. Tira um no dado. Tirei um, velho. Você tira pra cima assim, você mata uns passarinhos, eles caem no chão, mortos. Tirei um no chão. Estribuxando. É a família e frente, cara. Pala com isso. Beleza. Esse robô aqui, cara... Ele avança até você. Aqui, ô. Dá um soco. Ele chegou dando porrada ali na amurda Eu errei, porque foi ridículo o meu gol Dois Qual que é esse agora? Esse que morreu Né? O Strongly type que morreu Beleza Rodou o turno Yurei E o Riel E o Riel E o Riel Esse que morreu Você vê a movimentação daqui. Se eu ouvi, na verdade. Não chegou ainda, mas está vindo. Tudo bem, mas aparentemente eu ouço coisas do outro lado, certo? Ah, você vê, cara. Isso é um grande. Tá, beleza. Eu vou pra cima desse aqui que está mais perto. Vou com tudo pra cima dele. Nossa, é um negócio do robô. Eu não sei se ele tenha metade da defesa, ou seja, de pássimas. É que você perde essa metade do bônus, né? O 10 continua valendo. Então, ele te bloqueou o seu golpe. Esse cara morreu. Esse cara morreu. Katsuro, sua vez. Já que o robô fez a sua gentileza de entrar na minha área de ataque, eu vou atacar ele, ué. Beleza. Só pra constar, eu tenho Precise Attack, tá? Então qualquer bônus de cover está ignorado. Beleza. Qualquer bônus de cover que o robô tenha. Cara, 3 malucas atacaram esse robô e não acertaram. Foi quanto? Alto ou baixo? Foi crítico, tá? Alto ou baixo? Alto, alto. Ihhh. Oh, shit. Beleza, funcionou. Será capaz de você me tirar da forma? Se baixo, você ia acertar a galera aí. Um dos três. Um acidente. Se o Peppa me acerta, eu saio da forma um fantasma. Mas ainda não tem os negócio lá, né? O quê? Desculpa. O que você falou? Oi? Como é que é o negócio do emoji lá do chat? Alto ou baixo? Alto ou baixo? Ah, o Peppa ainda não aprovou ainda. Não aprovou ainda. Demora alguns dias. Só que tá dando demais, na minha opinião. Vou provar. Caio, eu passei por mais de cinco o negócio dele. Peraí. A defesa? Provavelmente sim. A defesa. O Dodge. Passou, passou sim. Por mais de dez? Não. Não. Não, passou sim, passou sim. Passou? Então é dezessete o dano. Dezessete o dano? Caralho! Tem mais cinco do crítico e mais cinco do multi-ataque. Quatro degrees of failure. Toth type incapacitated. Cara, se por pouco você não faz isso com a Kyoko. Estraçalho, robô. Beleza, vez esse tough type aqui. Vendo o que você fez, Peppa. Ele vem até aqui. Eu perdi o Dazed, né? Perdeu. Ou não. Perdeu, é um turno só. Ele vem até aqui. E dispara em você o laser dele. Cara, esse é um grande zoado. Não sei como ele... Cara, ele disparou ele na HUD ali. É, era pra ser no Peppa, mas o Angle é muito zoado desse negócio. Beleza. Dodge dezesseis. Damage seis. Dodge... Uia! Passou. Damage três, você não toma, né? Damage três? Eu não tomaria se eu tivesse... envolvido no véu, mas eu não tomaria se eu tivesse envolvido no véu, mas eu não tô, né? Se você não vai bater. Então, paula normal. Tomou nada. Felizmente... Lateu em você o laser, você... já sentiu coisas piores na sua pele. Uhum. Véja bate no véu e volta, cara. É, então. Seu Recalc bate no véu e volta. Recalc bate no véu. Posso fazer o que com você, Flororo, sendo preso? Posso tacar ainda? Ah, acho que sim. Não sei. Deixa eu ver, não sei se Mobile vai fazer alguma coisa. Eu acho que Mobile não pode se mexer, só. Não. É, senão você não pode... É, você não pode mexer, né? Caralho, você conseguiu me errar? Eu tô no 2 do nada e não faço nada. Nada, nada, nada. Você conseguiu me errar, cara. Isso foi uma proeza, cara. Ah, eu vou... Quebrar ele, tipo. Vou dar meu dano nele. Gasto meu standard action pra dar meu dano. Acho que ele tá preso ainda. Então é 25 de dano. Beleza. Eu só rolo... É, 25 de dano ou não? Dano... É, 10 de dano. 10. Tá. É, esqueci que você tem sua macro aí. Beleza, 1 degree of Shader. Eu falhei. Então você vai apertando o robô, ele vai ficando machucado. Beleza. Hiroshi... Ahn... Tem esses dois aqui, né? Agora eu posso dar normal. Pode. Não, você não. Você não pode que você ainda tá... O negócio não volta, eu acho. Não é? Se não me engano. Staggered. Não é o dobro do turno? É o incapacitado que não volta, não é? Não, não. Staggered é o que você fica até sair do combate. Até sair do combate. É... Então... Ahn... Esse maluco aqui, como que ele morreu mesmo? O Peppa explodiu ele com... Um anjo de socos... Do véu dele. É, o que aconteceu foi o mesmo seguinte. Literalmente explodiu? É uma pergunta bem importante. Não, não. É. Não. Ahn... Consigo usar ele pra me curar. Consigo... Consigo usar ele pra tirar do seu status de cansado. É, o status de cansado. Ahn... Exatamente. Então... Que que rola? Um healing... 5. Como cola mesmo, Caio? Mas eu não sei. Não lembro. Rola um D20 mais 5? Era um D20 mais 5? Ahn... Ahn... Não lembro. Isso eu não lembro mesmo. Essa é a maneira de saber. Ahn... Então... Healing... Acho que não foi. Acho que não passou, viu? É, então... Não lembro quanto que era o teste. Deixa eu pegar aqui o... Eu acho que era exatamente 10, não era? Que é o Rank mais um D20, não é? Deixa eu ver aqui. Como que funciona. Vamos achar o livro aqui. Tá, beleza. Você não tá mais cansado. Você não tá mais cansado. Esse é 10. Ah, beleza. Então você absorveu a energia desse robô, a bateria dele. Você pegou a bateria, tomou de canudinho... ahn... pio alto pra caramba... Pilou alto pra caramba assim, você não está mais cansado... Ok. Kyoko... Your turn. Tem dois IV ali atrás e... Tá acertado debaixo. Beleza. Que corajosa, cara. Caraca, velho. Acertou. Não tem muita defesa. Eu sou duro de matar. 1 degree of failure. Não. Explodiu o ombro dele. Mas ele ainda está vivo. Esse cara morreu. Beleza. Vocês não veem. Mas chega uma carelhada de fast-type. E o primeiro a agir é você, Yurei. Eu vou pra cima em direção do que... A Kyoka atacou. Mas eu falo... Movimentos vindo da... Por detrás da árvore. E... Vou pra cima do... Crítico. Caramba. Caramba. Você tem quanto de dano, Fael? Deve ser 35. Então é 20 de dano? 20. 20 de dano. 3 degrees of failure. Só 3? Tá vivo ainda. Tá vivo, mas ele está no... Aqueles estágios... Com um caracolzinho lá, sabe? Ele está staggered. E... Cara, você corta ele assim... Ele está destruído. Mas ainda está vivo. Fast-type. Vocês veem... Eles andando em direção pra cá. Chegou até aqui. E param. Eles percebem que estão segurando granadas nas mãos. Todos. 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 Só vez. Pergunta. Isso aqui é mato também ou é árvore? É árvore. Dá pra passar debaixo sem muitos problemas. Tem um... Não, é que eu queria me esconder, meu irmão. Deve ter um tronco aqui que dá pra ouvir. É que eu queria me esconder, meu irmão. Apesar. Você consegue... Você consegue criar um véu aí em cima, né? Não. O tronco é grande o suficiente pra conseguir me esconder? Dá pra dar cover. Dá pra pegar mais uns 5 aí no teste de reflexos. Contra a granada. Então eu vou entrar aqui pra me esconder no tronco. Uia! Uia! Esses daqui são os fraquinhos, né? Só. Eles são. Eles são fraquinhos. Então peraí. Três. Quatorze. E dezoito. De do... De parry. Você sortou dezoito só. Eles são rápidos. Se eles tchuf 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 tchuf. Mas eu devia te acertar. Mas no parry eles tem bastante. Sim. Qual que é o de arvore? Esse daqui. É... Sete. Opa. Peraí. É... Sete. Provavelmente eu morri. Minha defesa não tem meta não. Mas... Três degrees of failure. E cara, ele explodiu. Pfff... É minion, né? Se você for atacando com seu velho. Eles pulam pro lado e se killam. Tchuf 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 tchuf. Mais um. Pfff. Você bate e ele desmonta no chão. Pfff. Vou a cabeça pro lado e tal. Tough type. Tough type. Isso daqui fiijoki pro yurei. Cara, ele vem pra cá. E tenta... Agarrar a Kyoko. Com o Staggered ele também não fica com o negócio do Dazed? Oi? Com o Staggered ele também não fica com o negócio do Dazed, ele pode se mover e atacar? Seria só andar mais devagar né, se não me engano. Não, ele tem outra qualidade, tem menos 2? Não lembro agora. É, ele tá Dazed e Hindered. Isso dá pra fazer ainda, ele só pode fazer uma ação. Isso dá pra fazer ainda, eu consigo dar um charge basicamente. Não, ah tá. Só que eu tenho menos em ataque, quando eu dou um charge. Hindered o que que é? É metade do movimento. Ah tá. Beleza, ataquei, acertei você, eu acho, não sei. Quanto seu parry Kyoko? Cara, meu parry são incríveis uns, eu acho. Então, rola força ai. Você pode rolar dodge, se ele for maior. Sim. O oponente, o robô vai usar força, mas o que é ele? Dodge. Força? Dodge? É, vou força. Dodge ou força, se for melhor. Ah, dodge. Eu nem acredito que seja melhor. Não, é que a gente tem as limitações, né? Se não tiver super gosto. Meu Deus. Meu Deus, o que tá acontecendo? Beleza. Você está na mão do robô. Ele te agarra assim. Ia passei por um grau de sucesso. Agora eu tô fazendo o papel dos robôzinhos lá, né? Só corro, só corro. Só corro. Enquanto isso, esse outro aqui, ele vai atacar você com o laser. O... Ele juou de atacar com o negócio, vai atacar você com o laser. Doge 16. Não, atacou o cara que eu peperou ele, né? Aqui. Ah, tá. E você também, mas você é imune ao laser. Você não é de luz negra. Não sei se eu consigo desviar quando eu tô, tipo... Agarrado com ele. Você fica com o status também quando tá agarrado ele? Munerável também? Eu... Eu não, porque eu tenho Improved Grad. Mas você pode fazer de boa, né? Falou a Dodge normalmente aí. Vai ajudar muito, né? Não, tá errado. Quase porraão. Uh, por pouco, hein? Bem, 6 de dano. Eu acho que isso não é nada, mas... Ah, já soltei. Acho que foi em cima. Foi em cima. Não sei se em cima passa ou em cima não. Eu acho que em cima passa. É um DC, né? Você passou. Um DC, você passou. Então, nada. Você deu um laser assim, cara. Fui toda na parriga do Kuroro. Eu, tipo... Eu aguento assim. Puff. Sem muitos problemas. Sua vez, Kuroro. Tá, Caio. Faz um teste de força do robô que eu vou andar e arrastar. Beleza. Eu tenho 8 de força. Vou rolar na mão. A gente tá mais rápido. 12. 14. Tá. Deixa eu ver se eu... Beleza. Eu consigo arrastar ele, então. Então, a gente sabe. Vai, eu... Eu queria ir mais perto desse outro robô aqui. Eu não sei se você conseguiu... Eu queria tentar agarrar ele, mas só que ele tá agarrando... Ah, que oco... Mikawitsuruba, Kuroro. Não, 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 não. O nome disso daí é Fila de Conga. É realmente o que tá acontecendo. Não é o que tá acontecendo, porque eu vou segurar os dois robôs É... Eu vou bater nele... Mas daqui pra cá é uma fila de conga Ah, vai ter mais dois, eu vou tá com All Out 16 pega 16 pega Não, meu pai é 18 Ele tá segurando aqui, eu não sei se ele tem A menos que ele tenha Improved Grab, ele tá vindo Não, não tem Então é só 14, você só passou Tá, então... Ele tem que relar ainda contra o dano 10 E um teste de força Rodei a força primeiro, tá? Tá, eu não agarrei ele Deixa eu ver o dano 10 Você mata ele sem querer, né? Você tem que pegar ele, pegar o cérebro dele Claro, eu tenho Grit of Failure Você pega a cabeça dele e aperta Pega a cabeça dele fora, assim O bicho desmonta e aqui eu vou estar livre novamente Para andar Você pega a cabeça dele e como ele passou no teste de força Ele puxou o corpo, ficou só a cabeça na sua mão É difícil É difícil Bom, como eu... eu ando metade só, né? Isso, e você não age mais também Ah não, esquece Você não tá mais com aquilo Ah, eu acho Não Daqui hoje a senhora é desse aqui, né? De longe Sim Então eu vou atacar ele Não é em área não seu golpe não, né? Não, não Não Beleza, manda bala Ah, mano Eu queria tirar algo mais que 5 no dado Você pega a cabeça dele Porque eu tô vulnerável Ah, beleza Aqui é 880 também 880 Eu falo assim, talvez mesmo o vulnerável não pegar a veja Aqui é o perda dele alto, né? O dead no dode Pra mover é até 60 perda Se você usar seu poder pra mover, você move até 60 Senão é 30 ou mais 30 Não, mas mover e atacar Aí é 30 e ataca Nesse caso Beleza Cara Você causou bastante dano nele Mas ele ainda tá em pé Ele tá muito destruído Mas ainda tá em pé Ele é forte Mas ainda tá em pé Dá um golpe de área e você consegue pegar bastante deles É um praxe Beleza Sua vez Kyoko Cara, não tem muito o que fazer Os caras vão Os caras vão Jogar as granadas, né? É Se a gente não parar eles é impossível Eu vou Eu vou tentar chegar atrás Eu vou guardar o Deflect Pra tentar segurar as granadas Pode ser também É que se você chegasse aqui ó Com seu golpe de área você pegava todos esses Aqui Acho que vocês... Posso dar uma sugestão? Acho que... Mas não pega... Não pega todos Não, não pega todos Pega esses daqui ó Se pegar essa linha da frente É que eu não... Eu já não sei se funcionaria Nesse sistema agudo Tipo, meio que um preparação pra fazer um... Um counter... Counter power Dá pra fazer Dá pra fazer É que esse aí é com o Deflect Dele É, pode ir para a ação pra fazer isso Então conta Eu vou pra... Então você fica aí Com as mãos em plantas pra dar um counter Isso Eu não sei se seria como um... Alternate Não, acho que não Ela tem Deflect Acho que dela não Hum Você pode gastar um poder aqui Fazer isso automaticamente Cuff Pra fazer isso para ela seu turno Preparação não precisa, eu acho Nisso vocês ouvem Outra pessoa chegando aí Hoho Hoho E vocês ouvem Primeira Regra de enfrentar vilões Eles não se importam com seus aliados Jurei Sua vez Ah... Eu vou tentar resolver o problema dos granados primeiro O problema dos máximos pra conseguir Eu vou pra cima Dos Fat Types Vê se eu consigo tirar alguns Acertou Desceu 30 Dando 20, né? Não preciso do dano Não vou descer 15 É, explode ele Que foi a minion, né? Com um golpe que você mata Próximo, próximo Cara, você errou Mesmo ele tendo metade da defesa? Ah, é verdade Diz que eu sou invisível Beleza, beleza, beleza Então acertou Ah, então eu posso pro próximo Calma Pode passar, mas que... Foi mal Vai que eu tiro um 20 Na minha resistência Justo Se você tirar um 20 com resistência Acho que você ainda morre Dependendo de quanto você tem de toughness É que eu ainda ganhei um sucesso Falando 20, né? Quem sabe? Tem alguma chance Aí, calma Eu não sei se ainda dá Pode ser que dê Deu 19 19 Beleza Se você tiver pelo menos 5 de toughness Com 20 ele passa Matou Foi isso aqui então Ah... Posso pro próximo O que é esse? O nego é muito combadeiro Muito combadeiro Muito combadeiro A minha com um take down Posso pro próximo Um com um multi-ataca E o outro atravessa os robôs Agora errou Então ele sai Tchuf 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 Cortando o robô Tchuf 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 Parte deles caem Mesmo 7 type Beleza Vocês veem Uns 4 deles Jogando granadas em vocês Aqui, né? Da sona Kyoko E os outros 3 em você, Yurei Oh... Deflect Beleza Rola 3 vezes o seu deflect Kyoko Eu tenho que escolher Nossa, eu tenho que selecionar Eu tenho que escolher Nossa, eu tenho que selecionar Se gostar Beleza, rola de novo esse ciúme aí Brasil Doze É doze Ainda bem que você gostou do herói Que eu mintei naquele que tinha errado Mas vamos ver Você rolou um doze, né? Foi vinte Foi vinte Ah, aquela não rolou Então você conseguiu parar dois As granadas jogaram pra longe Tchuf 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 Mas uma ainda foi na descrição de vocês E as suas três, Yurei Foram na sua direção Cara Como funciona essa granada? Eles me enxergam? Oi? Eles sabem que você tá aí Eles sabem que você tá aí E vai pegar eles também ou não? Não, porque é uma stun grenade A granada de... De luz Tchum Pfff Foi o estude Yurei, Kyoko e Hiroshi O cara tu tá protegido Ah, e você também Você também Foi o estude? É, foi o estude, Hiroshi Não, Kyoko Ahn Eu? Kuroro e Yurei O Hiroshi tá longe E o Kato pra água São quantos testes que eu tenho que rolar? Três Ahn, foi o estudejo Não Isso aí Eu acho que eu passei Eu acho que eu não passei Eu acho que eu não passei nenhum, sei lá Talvez nenhum Beleza, Fael Você está blinded Jamais 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 Ele destruiu os três e ficou invisível de novo, é isso? Não, eu não saí de invisibilidade Ele ficou sério Você não saiu? Não, eu não saí da invisibilidade Ué, como é que os cards acertaram? Porque é flash grenade Só jogaram e, tipo... Então Então Antrax É que o sistema funciona aqui da seguinte forma Uma vez que você sabe Que a pessoa tá por ali Entendeu? É, se bem que os bichos estão inteligentes, né? Então É, então Exato Eles jogaram por aqui em algum canto aqui, sabe? E a 30 pés de distância Nada Não precisa ser tal alvo É, só jogar É em área Ele sabe que alguma coisa atinge eles Uhum Uhum Beleza 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 pro Jota Beleza pro Jota Type Eu passei igual, eu não sei Você rolou quanto? Eu não vi Quinze 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 e você passou E o... E o Cororo rolou... Não Cororo passou de boa Cororo passou de boa Isso era exatamente quinze Você passou em cima Então Você Você Abre o olho e você consegue ver assim Kyoku Shoujo Katsuro Shounen Aprendam comigo Um vilão nunca se importa com os seus aliados Cara Ele vem aqui do lado Levar um soco muito forte Acertando esse Tough Type E vocês dois aí na frente E eu né Você também Você também Eu acho Ai A área chega até aqui? Tá feito Porra Caraca Vai até aqui Caraca Nossa Até onde? Atravessa o mapa Atravessa o mapa Que isso cara Vocês não viram o que eu falei? Eles não viram o que eu falei Eu acho Eu também baixo o áudio Vou repetir Prestem atenção Ele acabou de dar uma smash Ah tá, beleza A música aqui tá baixa, senão eu não escuto vocês A voz dele tá baixa Não tem que lamentar essa voz, é uma bosta Fala em reflexos dos três aí E o cara também, provavelmente morreu Reflexos? Não é meu roucaio Oh, roubou, roubou, foi bem Ah, não foi O Katsura foi 16 Beleza, falta o Kiyoko Falta o Kiyoko É o Dodge, o reflexo É o Dodge, o Dodge é reflexo Vai lá, vai lá Kiyoko, falta você Ai Não Valeu galera, vou lá fazer com o poder pra Sakura O dano é 10 Então, o DC é 25 Uia Boa Ai, eu também Ficou Dazed Segurou Esse robô é forte, cara, ele aguentou, tá vivo Ele aguentou, né? Ele passou também E você, falta só, bem, você aguentou, Katsuro, tipo, foi muito forte, você aguentou atrás da árvore, cara, não tem mais árvore aí, sobrou você segurando um tronco Nossa, falei mal por bosta aqui Cara, o Kuroro tomou um golpe forte pra caramba na cara, mata só o Antrax, pode rolar o seu toughness Se não tivesse de terapensado pra cacete que nem ia rolar 10? Foi 10 de dano? 10 de dano Foi O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A gente jogou longe, cara, que eu subiu dele O que foi? Eu tô meio cego, gente Você tá voando longe, mas você tá muito machucado, mas você ainda tá viva Ah, ele tem sorte que eu não vi isso Eu acho que você me viu voando ali, né? Eu tô cego Provavelmente Não, ele tá cego Eu tô cego Realmente Eu só provavelmente vi o vento passando Ô, caralho Tem uma dúvida que Que a gente tinha O passar conta como um grau de Sucesso ou falha Tipo Ah, tá, tá Porque tipo, ali a diferença deu 12 Então foi eu de falhar De falhar por 5 e falhar por 10 Deu 3 graus Sei, sei Eu posso sair voando e cair na água ali, não? Pode Sim, pode Tá voando aí Katsuro Sua vez Ah, eu tô com dúvida Eu não sei se eu vou lá e ajudo a Kyoko Eu não sei se eu vou lá e bato no... Bom, eu não consigo bater ainda no... 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 Plus Ultra E eu não sei se eu diminuo a... Dessa galera aqui Acho que o melhor você é... Você tem aquele ali, né? Oi? Tem um que tá vivo ainda ali Na frente do... Uh, é mesmo? Vou ajudar o Kuroro então É... Kuroro tomou uma porrada agora Eu não tô exatamente precisando de ajuda com o do Tuff, mas... É bem vindo tirar ele de mim É menos pra te dar dano Eu vou acabar sua fila de Konga aqui Hahahaha Eu tô esforço Acertou Não foi crítico Qual que eu descer? É... Dano aliás, o dano Passou... Passou por quanto? Eu acho que a minha coisa é... É... Parar, né? É 18 14, não tô sendo agarrado 14? Então foi... 7 12 12 de dano? Vamo ver 12 de dano Cara, eu tô com menos 4 nos meus testes E ele passou, cara No effect Caralho! Caralho! Eu rolei um 20 no dado Hahahaha Esse robô aqui vai ser promovido Vai virar um... Um Giant Tab Vai virar um vilão da campanha, né? Hahahaha Pesa, esse aqui morreu Pesa esse cara aqui Ele vai virar, tipo... Parte pra mim, cara Eu vou grudar isso aí no hook form agora Hook form com armadura Ele te... Ele te soca Acho que eu acertei Acertei 8 de dano Puff... Mas não dá dano Nada, cara Agora eu tiro o Tuffness alto Entre tapas e beijos ele e o robôzão Só vez, Kururu Eu vou dar dano nele, né? Já que ele tá preso ainda Faz seu teste Tuffness aí contra o Dano Ders Beleza Tuffness que eu tô dando 10 Eu tô a menos... 4 2 e Gris of Failure Tô a menos 5 agora Acerte Tá durando Quase Esse bicho é forte Quanto que eles vão durar, mas eu me treinando agora Hahahaha Não, deixa eu ver Tuffness Hiroshi Sua vez Achei que ele não morreu ainda? Não, cara Hahahaha Só foi imortal Vem aqui e vou atacar ele de novo Arrancar ele daí logo Beleza Não forma uma linha, vem um pouco mais pro lado Mas ele tem seletor, né? Mas ele tem seletor, né? Não, ele não é linha Não, o problema é o Smash Ahn, acho que foi crítico Qual que é o dano? Ahn, 23, 8 mais 5, 13 13 de dano? Uhum Vamo lá Ahn, foi crítico Não, foi crítico não É com 16 É com 16 É só 8 Beleza Então o dano é 8, né? Uhum Então o DC é 25 Basicamente Não, é Não, é 23 Eu rolei 11 Isso vai dar 3 degrees of failure É, né? É, dá 2 degrees É, dá a falha e mais 2 3, ainda 3 degrees Beleza Quando você tá em 3 degrees Quando você tá em 3 degrees Ele tem mais um 3 degrees Você morre Só você conseguir destruir ele Só você dá o seu raio assim E ele explode Eventivamente Beleza Kyoko Sua vez Você tá vendo o Kuroro Vem um monte de sucata explodido ali Eu tô com a... Uma idade reduzida Sim E só pode fazer uma ação também no turno Mas eu consigo andar 30 pés Não Você anda metade Ah tá Com o poder É, com o poder, né? Não, sem o poder Não, sem o poder Não, sem o poder você anda 15 Não, 15 Então Tem o que eu ia falar 15 Eu falei 30 Ah não, beleza Foi mal Oi Tá, eu vou precisar sair aqui, mano Beleza, beleza A gente para Aqui Você irá atacar aí, Kai? Não, porque você andou, né? Tá, Stagger É uma, é uma assim É Bem, gente 7 Vai precisar sair A gente para por aqui No meio do combate Nossa No meio do combate No meio do combate Tipo A quem está aqui vendo a gente até agora Deixa eu pegar aqui Pode ir, não viu? Viu, Gustela Ah, beleza Valeu, falou Tchau, tchau Falou Falou Valeu mesmo E continuamos oportunamente Plus Ultra Plus Ultra Valeu, pessoal Plus Ultra Plus Ultra A gente vai ficar no chat Caso quem quer atacar com a gente, tá? Falou aí Até mais